A venda do número regimental declara aberta a presente reunião destinada a entre um único continuação da apreciação do parecer preguinar referente ao processo de número 1 de 2015, representação número 1 de 2015 do PSOL e Rede em 10 de favor do deputado Eduardo Cunha. Relator, deputado Fausto Pinato, em conta sobre as bancadas cópia da ata da 10ª reunião ordinária realizada em 8 de dezembro de 2015. Peça dispensa, presidente. Me dago aos senhores. Peça dispensa, presidente. Deputado Júlio Delgado pede dispensa. Deputados. Deputado Júlio Delgado pede dispensa a conjunta, senhor presidente. Deputado Júlio Delgado pede também. Bom, o deputado, em discussão, no ouvido que é que ele é discutiva, em votação, os deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 10ª reunião deste conselho realizada em 8 de dezembro de 2015. item 1º, continuação da apreciação do parecer para eliminar referente à representação nº 1 do 2015 do PSOL e da Rede em 10 de favor do deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro. Encerrada a discussão, foi dada a palavra ao relator para a réplica e a defesa para a réplica, com base no artigo 18 do 7º do Regulamento do Conselho de Ética. Foram apresentados requerimentos para a votação nominal dos requerimentos de adiamento de votação. Cabe aqui alguns esclarecimentos. Obrigado. Não, 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 não. Não é em forno. Deixa eu bater, deixa eu bater. É 1,97. É 1,97. Não é 1,97. É 1,97. É. Não confere. É isso o seu número? É. É. Deixa eu ver se é. Bom, é... 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 Há requerimento sobre a mesa do deputado Manuel Júnior, nos termos regimentais, requer o adiamento da votação para se determinar referente à representação nº 1, em apresentação desse Conselho de Ética, por 10 dias úteis, de acordo, de acordo com o regimento. Está prejudicado o requerimento do deputado Manuel Júnior, porque só é permitido o adiamento por 5, apenas conforme está no... Do adiamento de votação. O adiamento de votação só poderá ser concedido uma vez e pelo prazo previamente fixado, no superior a 5 sessões. Nós não estamos usando... Sessões, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não estamos usando o prazo do Conselho como sessões e sim como dias. Mas vossa excelência também pede em dias úteis, o que foi correto. Então, eu não posso saber, há de convir, eu não posso saber em 10 dias úteis quantas sessões nós vamos ter ordinárias. Então, está prejudicado o requerimento do vossa excelência. Vossa excelência pediu a substituição do requerimento de dois dias. Eu, em função do vossa excelência estar prejudicado, eu acredito que o vossa excelência não vai querer substituir. Cinco dias. O de cinco dias. Está mantido. Ok. Não vai substituir. Vai valer o de cinco. Vossa excelência, eu vejo que, embora, embora, no jornal de hoje, a Folha de São Paulo, quarta-feira, nove de dezembro de 2014, nove de dezembro de 2015, desculpe, porque a A14 é a placa, no painel, diz o seguinte. Na manga. Aliados de Cunha tem pronto recurso para impedimento do Zé Carlos Araújo, PSD Bahia, presidente do conselho, caso caiba ele desempatar a votação. Bom, então, senhores, eu, antes que peçam o meu afastamento, aliás, só vai ser quando for da votação. Então, quando chegar a votação, pois não, deputado Zé Geraldo. Eu tenho direito à palavra como vice-líder? Não. Hoje não? Não. Já acabou a discussão, já encerrei a discussão. Mas em cima dessa matéria dos requerimentos? Não. Não. Eu não posso fazer um apelo? Então, sobre o requerimento, deixa eu explicar. Eu quero fazer um apelo, senhor presidente. Não, senhor presidente, senhor deputado, calma, o senhor deixa eu... Eu deixo, sim. Eu só gostaria de fazer um apelo... Deputado, o senhor pode esperar, por favor? Espera. Claro, por favor. Eu gostaria que o senhor espera. Espero com toda tranquilidade, desde que eu tenha ao menos dois minutos para fazer esse apelo. Deputado, eu vou botar a ordem desde o começo para evitar atropelos. Nos requerimentos, vai falar o autor do requerimento, vai falar o autor do requerimento e vai falar o outro deputado. Se o autor não quiser falar, vai falar um contra e um a favor. É óbvio que o autor do requerimento vai falar a favor. Vai falar o outro deputado contra. E aí, se for o caso, colocaremos em votação. Eu me encaminho para... contra. Vota a sabência, você caminha contra. Muito bem. Me inscrevo, pode me inscrever. Está escrito, vota a sabência, do requerimento de... No requerimento, nos termos do artigo 117, o Conselho de Erna, por cinco sessões, também o deputado Manuel Júnior requer o adiamento da sessão por cinco dias úteis. E o deputado também pede que este requerimento seja nominal. Que a votação seja nominal. Então, a votação está escrito contra e o deputado Manuel Júnior está escrito a favor. Com a palavra o deputado Manuel Júnior, pelo tempo de cinco minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Os requerimentos apresentados à vossa excelência, ele está pautado justamente numa questão de ordem que fiz a vossa excelência. E, na verdade, não foi uma, mas sim duas questões de ordem e a vossa excelência decidiu de forma dispare sobre as duas questões de ordem. Eu disse à vossa excelência que iria recorrer à presidência da Casa como fiz no dia de ontem, no início da sessão plenária. Com todo respeito à vossa excelência. O recurso que nós fizemos é acerca daquilo que dispõe a linha F, o inciso, o artigo 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, pautado justamente no dispositivo não só do Regimento, mas do regulamento deste Conselho, que impede que o presidente, na hora da sua escolha, que é através de sorteio entre três membros do Conselho de Ética, se designe alguém para relatar que seja do mesmo partido, do mesmo Estado ou do mesmo bloco parlamentar. Vossa excelência respondeu à minha questão de ordem e, de forma democrática, eu não concordei. E, por isso, usei o Regimento da Casa para fazer justamente esse recurso ao presidente da Casa, que não será, sem dúvida nenhuma, o representado que irá decidir, porque ele está impedido. Então, nós estamos aguardando justamente essa decisão por parte da mesa, da presidência da Casa. Em face dessa questão, o meu requerimento de adiamento da votação é porque nós poderemos estar malhando em ferro frio. E aí, eu venho com um reforço. O deputado Eduardo Cunha, ora representado, entrou com o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, utilizando os dispositivos regimentais para fazer com que o deputado Fausto Pinato seja considerado impedido. O ministro Barroso respondeu de forma objetiva e cirúrgica. Ele negou o provimento porque disse que não era matéria constitucional. Se não é matéria constitucional, é matéria regimental. E, obviamente, nós deveremos aguardar regimentalmente a decisão da mesa, da presidência da Casa, para poder dar continuidade ao processo de votação, sob pena, senhor presidente, de estarmos aqui malhando em ferro frio ou não produzindo nenhum efeito justamente com todo o nosso trabalho. É, basicamente, nesses dois aspectos que fiz o recurso. Estou aqui em mãos com a decisão do ministro Barroso, que subscreve, atesta que o procedimento é regimental e não constitucional, ou seja, não será decidido fora daqui, será decidido aqui. e haveremos de aguardar a decisão da presidência da Casa para poder dar sequência ao processo de votação. É apenas por isso, senhor presidente, que nós subscrevemos um requerimento de adiamento de votação para termos, justamente, a certeza de estarmos fazendo a coisa de forma correta. Entendi, deputado. O votamento está falando no caso do relator. Deputado, o votamento está falando no caso do relator Pinato. Foi esse o recurso que eu fiz ao presidente da Casa, à mesa da Casa, no dia de ontem, por volta das 14 horas e 15 minutos, quando abriu a sessão da Câmara dos Deputados, a sessão ordinária da Câmara dos Deputados. Eu fiz... Entendi. Entendi perfeitamente, deputado. E de acordo com o que já tinha tratado com V. Exª, não só durante a reunião, mas também... V. Exª tem toda a razão. Muito obrigado. V. Exª tem toda a razão. Sem efeito suspensivo, eu vou continuar a fazê-lo, até porque não vai retroagir. Vai ser daqui para frente. E ordem superior, se for dada, eu estarei para atendê-la, para obedecer. E tem o... Ultimamente, soluções. Outras soluções vão ser dadas. Eu tive o direito, como o Regimento manda, a sortear três deputados. Eu escolhi, dos três, eu escolhi o deputado Pinato. Mas tem ainda, na manga, dois outros deputados, que eu posso sacar, se foi pedido o Pinato, eu posso sacar qualquer um dos dois deputados que estão na lista. ou, se não me engano, é o deputado José Geraldo, do PT, e o deputado... é o deputado... Vinícius Gugel. Vinícius Gugel, que é do PR. Eu estou à disposição, dois deputados, caso eu seja obrigado pela mesa, não pelo deputado Eduardo Cunha, que eu acho que ele não vai estar sentado na mesa nesse momento, não deverá estar sentado na mesa para decidir, vai fazer com que a mesa decida, às vezes, não vai se considerar impedido de tomar essa decisão, eu vou usar da prerrogativa de presidente de selecionar entre os dois deputados, um dos dois, para dar continuidade a ele. A não ser que o presidente queira me obrigar também a fazer um novo sorteio, que eu acho que não é o caso. Senhor presidente, só para... Deputado, um minuto, por favor. O deputado Marco Rogério, o vossa excelência não viu, mas está atrás de vossa excelência, já há algum tempo... Não é só para complementar a minha fala, agradecer a vossa excelência e dizer que esse deputado aqui cumpre ipsilite aqui o que diz o regimento. Eu não vou ultrapassar um milímetro daquilo que diz o regimento e a Constituição do nosso país. Eu não sou dois. Deputado Marco Rogério. Senhor presidente, apenas para contribuir nesse aspecto dessa questão levantada, eu tive o cuidado de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao eventual impedimento do deputado Fausto Pinato. O STF não se manifestou com relação ao mérito. O ministro, o relator, ele simplesmente não reconheceu presentes aspectos constitucionais para decidir sobre a matéria. De forma indireta, o que o STF fez, infelizmente, foi jogar a decisão para o âmbito interno da Câmara dos Deputados. A ponderação que faço com Vossa Excelência, e todos já conhecem a minha posição nesse Conselho com relação a esse processo. Não há surpresa com relação à minha posição nesse processo. Mas, à luz do que dispõe o artigo 13, o inciso 1 e a linha A, do ponto de vista formal, nós estamos diante de uma situação criada por essa decisão do STF de risco ao processo. Porque se trata de matéria de ordem pública em que, se nesta fase, Vossa Excelência tivesse que substituir o relator, eu pactuo com Vossa Excelência do entendimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a opção de substituir o relator daquilo que foi objeto do sorteio. Agora, aprovado o relatório do relator no âmbito deste Conselho e posterior decisão da mesa ou eventual recurso à CCJ com o mesmo resultado, penso que aí nós teríamos prejuízo sim ao processo porque nós teríamos uma nulidade absoluta que impediria o processo seguir de onde ele se encontra. Penso que hoje se a decisão for pela substituição o processo segue de onde está. Se a decisão for pela manutenção o processo segue como ele está. Mas depois de uma deliberação de um ato formal deliberativo deste Conselho penso que nós corremos o risco de estar trabalhando em favor daquele que não é a intenção desse que vos fala em razão do zelo processual. Então, é apenas uma ponderação no sentido da cautela imposta pelo artigo 13 reforçada pela decisão do Supremo de ontem. Vossa Excelência agradeço ao Vossa Excelência recolho a decisão de Vossa Excelência. Vossa Excelência eu considero o jurista gabaritado e me aconselho muito com Vossa Excelência. Nada impede que o novo relator absorva absorva o parecer oferecido. Nada impede que eu nomeie a partir de agora e ele subscreva junto com o Pinato o relatório. Nada impede que eu possa fazer isso. Eu não tenho lugar nenhum no regimento que me proíba botar dois deputados para relatar uma matéria. Nada impede o deputado. Vossa Excelência aqui é um jurista e eu consulto a Vossa Excelência se há impedimento de dois deputados fazer um relatório a quatro mãos. Confesso para Vossa Excelência que o regimento não diz que pode nem que não pode. Não pode é uma interpretação fica a critério dessa presidência decidida. Pois é. Nós não temos precedentes nessa linha mais. O regimento não proíbe. é um homem inteligente. Eu fico feliz com Vossa Excelência porque eu sempre me louvei dos pareceres de Vossa Excelência e Vossa Excelência para mim nos pareceres jurídicos é um exemplo. Agradeço a Vossa Excelência. Sr. Presidente, se eu me permite discordar da opinião do eminente deputado Marcos Rogério. Deputado, um minuto. Nesse caso eu disse que dois deputados iam falar nós estamos falando sobre o requerimento. Este assunto do Marcos Rogério foi a opinião dele uma questão de ordem que eu estou recolhendo ainda não decidir a questão então não vamos discutir. a questão de ordem do deputado Marcos Rogério. vou dar a palavra ao deputado José Geraldo que é o deputado deputado muito outro. Eu vou dar a palavra ao deputado José Geraldo para contraditar porque está escrito para contraditar. Deputado, se Vossa Excelência presidente, é uma questão de funcionamento aqui da casa queria só saber se Vossa Excelência como presidente determinou que não haja a presença de cidadãos e cidadãs aqui dentro desse recinto que não estejam com o crachá de funcionários. não determinei isso nem o faria de portas de alguma porque essa é a casa do povo essa é a casa do povo não é a casa que determine a abertura das portas para as pessoas que quiserem entrar. Deputado, aqui aqui só não vai entrar se não tiver lugar se acender o limite a capacidade de pessoas. Agora crachá a comissão nem o conselho de ética nem essa exerção foi feito só para funcionários da casa. Exatamente. Essa exerção é pública tanto é pública que a TV a TV Câmara está transmitindo para todo o Brasil todo o Brasil. Portanto eu vou pedir mais um pouco aí ao pessoal da segurança e da que toma conta se tiver a sala ao lado estiver disponível e aqui mesmo é na frente se a sala ao lado estiver disponível e aqui também na frente e atrás presidente ainda tem lugar aqui na sala tem lugar na sala aqui presidente vamos vamos avançar presidente isso é relevante vamos lá presidente bom presidente então está autorizada a entrada das pessoas já sim obrigado senhor presidente senhor presidente vamos no debate senhor presidente eu só gostaria que eu tivesse aí o meu cinco minutos que está escrito para contradizer exatamente senhor vamos fazer o seguinte eu não vou admitir desde o começo questão de ordem para protelar esse trabalho nós vamos estar restritos absolutamente ao assunto que é a votação os requerimentos que traram para adiamento da sessão fazem parte desse contexto fora disso eu não darei e não permitirei questão de ordem fora desse sentido deputado José Geraldo para falar senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas primeiro presidente eu estou muito tranquilo como nas outras do ponto de vista regimental na condução desse trabalho ninguém mais preparado do que vossa excelência agora o que me deixa intranquilo e o apelo que eu gostaria de fazer é exatamente um apelo aos defensores nesta casa com todo o direito do deputado Eduardo Cunha um apelo ao deputado Eduardo Cunha para que deixe esse processo chegar ao plenário da câmara esse cálice inclusive é muito amargo para nós tomarmos ele sozinho em 21 deputados são casos para tomar em 513 é impossível que o deputado Eduardo Cunha e seus defensores acreditem que esse processo não irá chegar no plenário da câmara a opinião pública brasileira a cada sessão que nós não votamos essa matéria ela se coloca ainda mais contra o Eduardo Cunha contra o conselho de ética contra o congresso nacional e ninguém entende mais ninguém entende nem porque nós demoramos tantas sessões imagine agora os parlamentares chegarem a essa sessão com vários requerimentos com várias formas de querer fazer com que hoje não seja votado esse relatório nós não podemos senhores deputados com todo direito nós aqui não somos carrasco ninguém aqui é carrasco nós do Partido dos Trabalhadores posso garantir para vocês que estamos aqui votando uma matéria que nós não gostaríamos de estar votando nós somos da compreensão da tolerância da paciência do amor do perdão somos de tudo isso agora não dá para admitir que nós sairemos daqui hoje sem ter esse relatório de admissibilidade votado para que depois o Eduardo Cunha possa se defender até chegar ao relatório final e depois lá no plenário da Câmara ele possa então ter os 513 deputados e deputadas dando o seu voto com relação a essa matéria então o apelo que eu quero fazer não vamos não vamos continuar colocando requerimentos que não se cabe o regimento não permite mas só como forma da gente terminar mais uma sessão amanhã é quinta-feira semana que vem outra semana o povo brasileiro não merece isso o Congresso Nacional não merece isso essa Câmara dos Deputados não merece isso esse Conselho de Ética não merece isso isso é um absurdo isso é uma ditadura do deputado do deputado Eduardo Cunha com o seu grupo que o defende que tem todo o direito como já disse mas é uma ditadura sobre o Congresso sobre a Câmara sobre o Conselho de Ética colocando inclusive o próprio presidente desse Conselho numa situação difícil é só vocês ouvirem e hoje eu assisti o Bom Dia Brasil Globo News o que é que eles estão falando o que é que eles estão falando ninguém vai entender então quanto mais sessão passar aqui na minha avaliação que piora para o próprio deputado Eduardo Cunha a sua popularidade já está embaixo imagina se a gente hoje não votar esse processo de admissibilidade então eu serei contra esse serei contra todos os requerimentos porque nós não temos nós já esgotamos ontem nós esgotamos tudo está certo? esse é o apelo que eu queria fazer não é nem defender é um apelo que eu gostaria de fazer para a imagem nossa para a imagem do Congresso e para a imagem desse Conselho Sr. Presidente pelo solidariedade eu queria falar bom Sr. Presidente deputado João Bacelar deputado por favor deputado João Bacelar por favor não deputado por favor você me fazer uma questão eu vou antecipar a sua questão de ordem e senhores deputados na hora de marcar a presença dos suplentes dois deputados marcaram ao mesmo tempo quase que ao mesmo tempo há uma diferença de milévit de segundos o sistema vai registrar isso vai chamar quem registrou primeiro salvo o melhor juízo deputado João Bacelar eu examinei vossa excelência registrou dois milévit de milévit de segundos na frente mas quem vai ser o juiz é mesmo corrida e cavalo falta achar vai mostrar isso aqui o sistema ao chamar vai chamar aquele suplente que marcou primeiro não sou eu que vou dizer quem vai ser o suplente nem é o senhor nem é ninguém é o sistema o sistema se tivermos votação na hora da votação libera para o suplente que marcou primeiro mas eu por precaução pedi para o pessoal levantar e eles me deram a informação que vossa excelência está na frente por dois milévit de segundos então sua questão de ordem está indefinida portanto deputado deputado em votação requerimento sobre a mesa deputados que concordam com a votação nominal para o requerimento de adiamento de sessão possível de adiamento de cinco dias deputado Paulo estou falando vossa excelência não pode me interromper depois que eu acabar aqui eu atendo vossa excelência orientação de bancada não tem no conselho de aérea que não existe orientação de bancada portanto é o deputado todo o processo de votação senhor deputado estou em processo de votação senhor presidente está tendo uma reclamação ali porque as pessoas estão sendo barradas só para ser a votação senhor não vou dar palavra por favor os deputados que concordam é que o requerimento de adiamento por cinco dias seja votado nominalmente permaneça como estão os deputados que concordam os deputados que não concordam levantem a mão os que concordam ficam como estão que todo que esse requerimento adiamento barulho fora nós estamos votando senhor presidente as pessoas estão sendo continuam sendo barradas aqui fora a votação está esgotada presidente aqui é a casa democrática ainda tem espaço aqui senhor presidente para as pessoas entrarem aqui nós precisamos aqui conter os ânimos aqui nesse conselho até para poder deixar de uma forma isenta cada um dos nossos pares aqui na votação então para essa vossa excelência aqui que conduza isso com maestria como vossa excelência está conduzindo mas sem pressão de quem quer que seja ou de algum ou dos pares ou de qualquer ouvinte que venha aqui com casa aberta para escutar e ver esse processo tão democrático que vossa excelência está conduzindo agora todos nós temos que ter isenção na condição da nossa votação aqui senhor presidente não entendi deputado por que não está isento não entendi ou seja está isento mas eu estou vendo aqui alguns pares aqui alguns colegas aqui querendo abrir aqui para pessoas virem para cá fazer tumulto aqui dentro não não senhor presidente de forma alguma a segurança a segurança está por favor senhores a segurança está orientada a segurança está orientada que toda pessoa pode entrar agora essa sala tem capacidade nós não podemos permitir que essa sala não cabe aqui 200 pessoas de pé não podemos então a segurança vai avaliar quanto mais pode entrar ou não mas a casa está aberta ao povo essa é a casa do povo não pode fechar a porta deputados e o povo em geral tem o direito já pedi para me arrumarem um outro plenário um outro plenário para que eu possa acomodar as pessoas que estão nos corredores eu pedi a casa um plenário maior que previa isso aí eu já venho reclamando isso há algum tempo eu não fui atendido paciência pedi ao deputado João Gabacelar que fosse portador do meu pedido ele não me respondeu acredito que tinha feito mas também não foi atendido nós ainda temos espaço aqui no plenário votação vai ser o seguinte nós estamos votando o requerimento do deputado Manuel Júnior que pede que o requerimento o requerimento de adiamento da sessão seja votado nominalmente então os deputados que concordam com o requerimento do deputado Manuel Júnior vão permanecer como estão os que não concordam querem que seja votação simbólica levantem a mão mais claro do que isso não tem o deputado João Bacelar por favor deputado toma o seu lugar para exercer seu direito de voto mas depois é nominal por favor mantém os seus braços requeridos por favor eu não vou perder tempo de tal está prejudicado mas eu vou dar de ofício a votação nominal não quero eu não quero amanhã pode até me afastar mas não tem razão não vou dar razão para isso portanto votação nominal deputado enquanto vota os votos valentes vão usar a palavra por favor vamos à votação nominal vai ser pelo sistema não ah outra coisa senhor deixa eu dar uma explicação senhor o sistema para o conselho para o conselho é o conselho tem 21 eleitores 20 eleitores e 21 participantes o presidente só vota em caso de empate mas o sistema está programado como todas as outras comissões também o presidente vota nas outras comissões então não chama o suplente no caso daqui o que vai acontecer se eu não votar chama imediatamente o meu suplente então vou votar 21 na votação do requerimento não vai ter muita importância mas na votação principal é um problema então a votação será feita nominalmente com chamamento pela mesa para evitar que amanhã ou que daqui a pouco se volta a votar ou nesse próprio requerimento dê problema portanto a vista dos deputados vamos chamar aí nominalmente eu já estou no profício já estou no profício deputado Júnior Delgado até porque tem uma outra questão qualquer votação que terminar empatada e se o voto de vossa excelência não pudesse ser computado iria votar o suplente da sua coligação então tem que ser nominal chamada de ofício para que se terminar empate vossa excelência decidir vossa excelência está repetindo as minhas palavras senhor presidente senhor presidente o senhor vai votar o requerimento o requerimento de votação nominal ou vai votar já o próprio requerimento o requerimento de votação nominal está prejudicado é o próprio requerimento já está prejudicado é o próprio requerimento é o próprio requerimento direto de ofício o próprio requerimento de ofício vamos iniciar a votação então presidente então vou explicar o sim ou não o sim vota com então senhores só simplificar é sim ou não o sim está votando pelo adiamento o não o não está votando contra o adiamento entendido todos os deputados não entendi o adiamento presidente o adiamento o adiamento é quem quer adiar não é quem não quer adiar como não entendi o sim está votando pelo adiamento por cinco sessões o não é não não tem adiamento ok está claro alguém alguém o adiamento senhor presidente o adiamento vota sim vamos votar presidente vamos iniciar a votação está claro para todo mundo qual é o voto que você dá presidente por favor deixa eu é a primeira votação eu quero esclarecer bem as outras nós vamos tocar tem a calma bom senhores vamos embora começar então deputado arnaldo faria de sá deputado arnaldo faria de sá não não deputado carcavião sim deputado leve tortana sim deputado falso pinato não senhor presidente senhor deputado vossas associações insistirem em votar por alguém eu vou ter que tomar a providência aqui não é lugar de brincadeira nós estamos falando sério nós estamos numa sessão importante para essa casa não vou admitir que outro deputado responda eu não estou com brincadeira apenas eu estava dizendo aqui explicando que era sim ou não deputado falso pinato não está no momento errado deputado não senhor presidente desculpe deputado você a gente se usou do lado errado é por isso deputado falso pinato não deputado Mauro Lopes Mauro Lopes sim Mauro Lopes sim deputado Paulo Aze deputado Paulo Pereira da Silva deputado Ricardo Barros sim deputado Washington Reis deputado Hélio de Brito não senhor presidente deputado Sérgio Brito deputado Valmir para se deve não senhor presidente deputado Vinícius Gugel sim deputado Hélio de Roberto deputado deputado Zé Geraldo não senhor presidente deputado Betinho Gomes não ao adiamento deputado Júlio Delgado não senhor presidente deputado Nelson Marquesan não presidente deputado Sander Alex não adiamento deputado Marco Rogério senhor presidente em razão do que eu já expus aqui eu vou votar sim ao requerimento bom quantos então falta o suplente calma vou chamar o suplente estou vendo que suplente vou chamar bom nesse bloco nesse bloco o suplente o suplente que chegou em primeiro lugar foi o deputado Manoel Júnior sim senhor presidente no segundo bloco o deputado João Barcelona sim senhor presidente senhor presidente senhor presidente enquanto a excelência faz a felição posso pedir a palavra no segundo já foi feita a felição o resultado o resultado o resultado 20 votos Paulo Valdez chegou ele já anunciou o processo ele já fechou ele já fechou ele já fechou você não manda aqui Júlio você não manda aqui você não manda respeite ele já fechou 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 você não manda aqui não ele já fechou deputado Júlio Delgado não é o presidente não deputado Júlio Delgado não é o presidente não eu me arrotei senhor presidente senhor presidente o processo o rendimento com o vossa excelência já estava anunciando a votação o presidente já já eu perguntei isso eu perguntei isso é golpe o senhor o senhor encerrou a votação o senhor encerrou a votação o presidente colocamos o resultado por favor presidente presidente o senhor só o senhor deputado está presente votação votação não havia encerrada votação não havia um 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 Não foi. A votação é pessoal, ela não é no painel, presidente. Não é votação eletrônica? Ela é pessoal? Não, não quero que pegue nada. Eu não quero que pegue... Bom, se os senhores permitirem, se os senhores permitirem que o presidente fale, eu ficaria grato. Nós estamos tratando, senhores deputados do Conselho de Ética, deputados e suplentes do Conselho de Ética. O povo do Brasil espera que o exemplo venha daqui. E os senhores têm que dar o exemplo. Então, senhores, a votação não estava encerrada. Ponto. Eu estava procurando ver quais os suplentes votavam no lugar de quem. Deputado Manuel, eu não sou mentiroso, deputado. Então, os senhores... Bom, deixa eu concluir a minha palavra. Bom, não chamou. Bom, os senhores têm que me ouvir e não me dê a palavra. Bom, estou sendo justo em todas as minhas decisões nessa casa. Não é a vossa excelência que vai manchar a minha biografia. Portanto, bom, é. Muito bem. E vou, vossa excelência, o resultado não muda o que eu vou dizer. E vou decidir assim e assim de outras vezes vou decidir também. Bem, eu estava procurando saber, vendo aqui, quais os suplentes que votavam por bloco. Se tivesse um suplente sem votar, ia votar. Ia votar. Então, a votação não tinha sido encerrada. Tanto é que eu estava procurando que os suplentes se estavam votando. Bom, o deputado Paulo Asi chegou, a votação não estava encerrada. O deputado Paulo Asi pode votar, sim. Não vai mudar o deputado Paulo Asi votando. Não vai mudar o resultado. Se mudasse, se mudasse, votaria também. Não é o deputado Manuel Júnior que vai ditar ordem aqui. Bom, deputado Júnior Delgado, vossa lista, não vai se desesperar comigo. Porque eu estou aqui para dirigir os trabalhos de todos os deputados que estão aqui. E vossa excelência vai se acalmar, porque eu vou dirigir da forma que comecei esse conselho. Com toda a imparcialidade. Tá? Então, deputado Paulo Asi, já marcou a presença. Deputado Paulo Asi, por favor. Um momento, um momento, eu estou falando, por favor. Deputado Paulo Asi, marcou o presença, deputado Paulo Asi. Já votou? Pode votar, senhor. Bom, eu voto contra o requerimento. Senhor presidente, só uma parte, senhor presidente. Agora eu vou encerrar a votação. Vossa excelência se referiu a mim. Manuel. Senhor presidente, dois minutos. Só para reparar aqui. Vossa excelência havia chamado o suplente do deputado Paulo Asi, que é o deputado João Carlos Vazelar. Não, não é. Não é. A mim, a mim. E eu votei. E eu votei. Vossa excelência me chamou. E eu votei. Eu era o primeiro suplente. Aqui na tela do computador, eu estava apto a votar. E vossa excelência computou o meu voto. Presidente. Eu quero saber de vossa excelência. Presidente. Se vale o voto que vossa excelência computou o meu, ou agora depois de encerrado o processo de votação. O voto é do titular, presidente. O voto é do titular. O voto é do titular. O voto é do titular. O voto é do titular, o voto é do titular, o voto é do lixo. Presidente. Os senhores vão decidir, ou eu vou decidir? Só o senhor fala. Eu quero saber somente disso. Está desligado. Deputado Paulo Pereira, qual palavra? Eu quero... Eu quero... Antes da votação, eu queria fazer uma questão de ordem. Mas, infelizmente, o senhor não me deu a palavra. Mas eu queria que essa sessão aqui vai ficar na história aí. Mas não encerrou a discussão. E até porque eu já briguei muito ontem, vou brigar pouco hoje. Ele não encerrou. Eu queria, seu presidente. Seu presidente. Quando chega o titular, já aconteceu na comissão. Eu queria que o senhor providenciasse as imagens e as notas taquigráficas dessa sessão. Porque vai ficar claro aqui... O senhor pode requerer. Só quero requerer, então, que o senhor nos entregue as imagens e as notas taquigráficas. Vou requerer. O senhor também pode requerer. Bom... E o... Deputado... Manoel Júnior. Deputado Manoel Júnior. Por favor, me dá um minuto de atenção, por favor. Muito obrigado. Senhor... Senhor deputado. Deputado. Senhor deputado. Por favor. Que eu sou do cara tomar o assento. Bom... É claro. É claro. Se fosse no painel, você poderia falar. Deputado... Deputado Júnior Delgado. Júnior Delgado. Por favor, se não faz o assentado. O deputado Manoel Júnior. Ô, senhor... Por favor, senhores. Eu quero fazer esse cara aqui. Estão dando celular em bancada aqui, rapaz. Você vai sair na roupa aqui, rapaz. Você vai sair de todo jeito. Você também vai. Deputado... Eu não quero sair, não. Você vai sair... Deputado Manoel... Eu tenho que escolher o meu lado. Eu não sou imposto de declarar você. O que importa? O que importa? O que é que você vai sair de porta? É você mesmo. O que é que você vai sair de porta? É você mesmo. Deputado Júnior Delgado. Você vai falar de porta. É isso mesmo. É você não fez com o meu lado. A gente vai você. Vai você. Deputado Hamilton. Deputado Júnior Delgado. Eu lhe peço, lhe peço, como deputado, como cidadão e como presidente dessa casa, que o senhor, por favor, tenha calma e o deputado Júnior também. Deputado Manoel Júnior. Vossa Excelência vai me fazer um favor. Consulte a qualquer presidente ou pessoal da casa, no voto eletrônico, quando o suplente vota, que o titular chega, quem vale, se eu voto do suplente ou o voto do titular. Como a Vossa Excelência falou, agora eu vou responder a Vossa Excelência. O encaminhamento da votação, Vossa Excelência já tinha concluído, estava contabilizando os votos para pronunciar o resultado. Não, eu estava vendo o suplente que estava aí, não estava contabilizando. Eu não tinha anunciado o encerramento da votação. Além disso, Sr. Presidente, Vossa Excelência fez chamada, não fez voto eletrônico. Porque Vossa Excelência poderia ter feito voto eletrônico. Não, senhor, não posso. Não, poderia ter feito. Não, não poderia. Não, se quisesse fazer. Sabe por que eu não poderia? Sim. Eu ia dar o resultado errado. Ia votar um suplente a mais no meu lugar e eu não posso, não devo votar, a não ser em caso de empate. E aí, deste jeito, não daria empate nunca, porque votaria 21 votando. Por isso, Vossa Excelência fez chamado. Nominal, exatamente. Chamada nominal. E Vossa Excelência já havia encerrado a chamada nominal. Vale a mesma regra, eu não tinha encerrado. Encerrado a votação. Encerrado, Sr. Presidente. Só nesse sentido. O deputado Paulo Ásia votou. O voto de Vossa Excelência não conta. Veja o resultado. 20 votos. 20 votos, 10 a 10. É empatado, é empatado a votação. Sim, empata, presidente. Bom, como diz... Qual é o artigo? No artigo 4º, o presidente do Conselho de Ética, no que foi atribuído neste regulamento, compete, com o que houver, atribuições conferidas ao presidente de comissão, pelo artigo 41 do Regimento Interno. O presidente do Conselho só toma parte da votação para desempatá-la. Portanto, desempato votando contra o requerimento. Vamos votar agora, presidente. Vamos votar. Vamos votar agora, presidente. Vamos votar o relatório agora, presidente. Vamos para o relatório, Sr. Presidente. Deputado, os senhores já entenderam que nesta casa, neste Conselho, tem um presidente. E esse presidente vai decidir e vai conduzir os trabalhos. Se Vossa Excelência tiver alguma coisa contra, Vossa Excelência recorram aqui de direito. Tá, presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Outro requerimento, outro requerimento de adiamento, desta vez, pelo deputado Sérgio Moraes. Dois deputados vão votar agora. Presidente, Sr. Presidente, questão de ordem, Sr. Presidente. Presidente, eu acho que eu estou impedido, presidente. Eu acho que eu estou impedido porque... O seu titular está aí. Porque o meu titular está aqui. Eticamente, eu tenho que me dar por impedido. Obrigado, deputado. Vossa Excelência não esperava nada mais do senhor do que essa posição. Muito obrigado, deputado Sérgio Moraes, pela sua posição. Sr. Presidente, questão de ordem. Para arguir o impedimento do presidente, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Pois não, deputado. Sr. Presidente, formulo a presente questão de ordem com base no artigo 57, inciso 21 e 95, combinados com o artigo 180, parágrafo 6º, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, em relação ao artigo 5º da Constituição Federal, princípio do devido processo legal dos acusados em geral. Pelas seguintes razões. Vossa Excelência, deputado José Carlos Araújo, ao presidir esse Conselho, possui o poder de tomar partes nas votações para desempatá-las. E acabamos de assistir agora um momento desse. Nos temos o artigo 4º, parágrafo 2º, regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Sem dúvida alguma, trata-se de prerrogativa da mais alta importância, pois traduz mecanismo apto a solucionar impasses no âmbito desse colegiado, na deliberação sobre representações. Conforme noticiado por diversas mídias, contudo, Vossa Excelência teria adiantado que votaria a favor da continuidade do processo, instaurado pela representação número 1, barra 2015, formulada pelo PSOL e pela Rede. Presidente, eu peço silêncio, Sr. Presidente, eu peço silêncio, em desfavor do Sr. Deputado Eduardo Cunha, por ocasião da apreciação do relatório preliminar do relator, Sr. Deputado Fausto Pinato, relativo à admissibilidade da referida proposição. Foi o que Vossa Excelência externou, inclusive descendo a questões meritórias, em entrevista ao radialista Haroldo Aze, a ponto de confessar a influência sobre um dos membros do Conselho, o deputado federal Paulo Aze, como se acolhe do seguinte trecho da degravação refrente à entrevista que Vossa Excelência concedeu há algum tempo atrás. radialista, mas deputado, essa reunião de hoje é para decidir mesmo? O que o senhor espera dessa reunião? Responde, Vossa Excelência. Olha, eu espero votar o parecer da admissibilidade. Na verdade, nós estamos à esperança grande de votar hoje. E hoje a Lagoinha, a Lagoinha é a terra do deputado? A Lagoinhas está em evidência, porque é crucial. A Lagoinha será lembrada hoje, vai ficar na história. Eu digo a você que a Lagoinha vai entrar na história. Ao orientar para o Haroldo Aze o voto de Paulo Aze, é um voto decisivo para que nós possamos abrir o processo. Continuar o processo. Porque nós não vamos nesse processo que nós estamos votando hoje, não é para caçar ninguém. Esse processo só estamos abrindo, é para começar as investigações. Eu não sei por que tanta celeuma, por que tanto medo. Quem não deve, não teme. Vamos abrir para investigar e o Paulo Aze está ciente disso. E eu tenho certeza absoluta que o Paulo Aze vai votar para os eleitores dele de Lagoinha e da região. Em seguida, vossa excelência, o senhor presidente avançou ao mérito, comparando o representado, deputado Eduardo Cunha, o senador Delcídio do Amaral, como leio no trecho. O senhor já... Pergunta do radialista Haroldo Aze. Não sei se é parente seu, Aze. O senhor já viu um senador ou um deputado de exercício ser preso? É uma coisa inédita. Já aconteceu alguma vez isso, deputado José Carlos Araújo? O senhor responde. Senhor presidente, eu tenho 50 anos de política. Eu, desde menino, faço política. Iniciei minha carreira política faz muito tempo e tenho sete mandatos. Meu pai era político, foi prefeito do interior, deputado estadual, vice-governador, deputado. Eu nunca vi disso na vida. Eu vi o Severino Cavalcante, mas foi um caso atípico. Foi uma coisa muito pequena que ele renunciou. Mas uma coisa com essa magnitude eu nunca vi. Estou surpreso, o Brasil nunca passou por um momento tão difícil. Eu nunca vi um deputado, no exercício do mandato, ser preso ou acusado de falcatruz com indícios fortes. É o que acontece hoje no Conselho de Ética. Você não abrir uma investigação quando você vê todas essas coisas que estão aí com indícios fortíssimos. E agora mais um, esses 45 milhões do banco, os fadados, 45 milhões, se o Conselho de Ética não abrir investigação, o teto vai cair sobre a cabeça da gente. Foram palavras suas, cuja fita está à disposição de quem queira ouvi-la. Essa postura, Sr. Presidente, e me dói até dizer isso, eu admiro a Vossa Excelência, põe em questão a isenção e a imparcialidade da Vossa Excelência para exercer essa prerrogativa, além de configurar violação ao princípio da presunção de inocência estabelecido pelo inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal. Como se não fosse o suficiente, Sr. Presidente, Vossa Excelência, o Vice-Presidente desse Conselho, deputado Santos Alex, e o próprio relator do processo, reuniram-se a portas fechadas com o Procurador-Geral da República. Trata-se de fato público e notório, divulgado por todos os meios de comunicação, a exemplo de matéria da edição do dia 3 de dezembro do Jornal Nacional. Os deputados que dirijam o Conselho de Ética foram nesta quinta-feira até a Procuradoria-Geral da República. Tema do encontro, Sr. Presidente, qual é o tempo? Qual é o tempo para a questão de ordem? Não é três minutos? Nós já estamos com seis minutos. Se é para interromper, eu julgo já... Não quero de forma alguma, deputado, ferir o regimento. Eu quero só que o regimento seja cumprido. Eu vou conceder ao Vossa Excelência. O senhor me concede? Com certeza, com a palavra. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Tema do encontro, as supostas manobras do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para diários trabalhos do Conselho. O Vice-Presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PSD, o Vice-Presidente Santo Alex, do PPS, o segundo Vice-Presidente e relator do processo contra a Cunha, Fausto Pinato, do PRB, se reuniram a portas fechadas com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Falaram das provas das contas do Presidente na Suíça e do que seriam manobras de Cunha para adiar a decisão do processo contra ele. Na quarta-feira, pela quarta vez, o Conselho não votou o relatório que pede a continuidade do processo. Segundo os relatos dos deputados, Rodrigo Janot está acompanhando com atenção as ações de Cunha e quer receber mais informações sobre isso. sobre um eventual pedido para afastar a Cunha da Presidência. Rodrigo Janot diz que é preciso ter provas robustas. Deputado Santo Alex, diz que é preciso entender qual é o limite da atuação. Aqui está colocado, poderia me estender na leitura, mas vou lhe encaminhar. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem pedindo o vosso impedimento. Recolho a questão de ordem do vosso também. Presidente, eu pedi para contraditar em um minuto. Não precisa mais que isso. O fato de ser citado, deputado Palazzo, não dá o direito, mas eu vou dar a barra para você. Antes, porém, quero deixar esse parte do que foi dito aí. Quando falei, falei como cidadão, o relatório já tinha sido entregue, o relatório já tinha sido lido, já tinha sido lido, o relatório já tinha sido lido, e não falei em cassação, falei em admissibilidade. Falei que, e aí sempre falo, continuo falando, que admissibilidade é dar o direito ao deputado Eduardo Cunha de se defender. Admissibilidade é dar o direito de Eduardo Cunha, se nos achar que diz que é inocente, provar que é inocente. É dar o direito de Eduardo Cunha provar que não tem conta na Suíça. É dar o direito de Eduardo Cunha provar que não recebeu 45 milhões do banco. É dar o direito de Eduardo Cunha provar que tudo que está sendo dito da imprensa e por todo o Brasil não é verdade. Essa é admissibilidade. É dar o direito ao cidadão usar o advogado que ali está para me defender e provar que está falando a verdade e que não mentiu quando foi a CPI da Petrobras. Essa é a admissibilidade. É isso que eu quero, que ele prove a inocência para que ele possa sair, dirigir essa casa com altivez e não essa casa ficar abaixada, agachada com o episódio que passou ontem. Por isso, seu presidente, o senhor deputado, não me sinto impedido porque eu falei a verdade. Eu não menti. Vossa excelência não é um cidadão comum. O senhor é o presidente do Conselho de Ética e deveria ter mantido a imparcialidade. Recolho a questão de ordem, vossa excelência, e responderei oportunamente, mas não me considero impedido. O relator não tinha sido votado ainda do relator Fausto Pinato. A população brasileira, o que é que a gente relatou hoje? Eu indago a vossa excelência. A vossa excelência realmente participou dessa entrevista. O que está transcrito aqui foi dito, vossa excelência. Vossa excelência, eu já disse à vossa excelência que eu não minto. A minha voz está na gravação. Eu disse no contexto que eu disse, é verdade, o deputado Paulo Alves estava ao meu lado, estava falando na rádio e me botou em cheque. E o deputado Paulo Magalhães, que também estava presente, me botou em cheque. E eu, como presidente do Conselho de Ética, e como cidadão, disse o que o Brasil inteiro sabe e o que quer. Que o deputado Eduardo Cunha prove a sua inocência. Vamos em frente, presidente. Deputado, onde sou eu? Eu pedi apenas um minuto, presidente, para contraditar com base em duas coisas fundamentais. Suplente não pode, presidente. Não, qualquer membro da comissão pode falar. Suplente não pode, o senhor não está escrito. O senhor está fora, assim como eu. Qualquer membro pode falar. Não, o senhor não pode. Não, não, o senhor não pode falar agora. Tem que abrir para todos. Tem que abrir para todos. Deputado Alvesone, o senhor vai me perdoar, vai me perdoar, mas não vou abrir exceção. O deputado tem toda a razão, eu não vou abrir exceção. Eu não vou abrir exceção, porque se abrir para o senhor, eu vou ter que abrir para todos. Portanto, sinto. Mas, presidente, é a primeira vez que vejo que suplente não fala em comissão. O direito de falar, ao suplente cabe o direito de falar, de propor. O suplente, o senhor não pode votar. O deputado Marum é suplente. Na presidência do titular. O deputado Marum é suplente também. O deputado Marum é suplente. O deputado Marum apresentou uma questão de ordem quando ele... Eu estou contraditando a questão de ordem, presidente. Quando apresentou a questão de ordem e que envolviu o presidente nesse conselho. Se eu não desse a palavra ao deputado Marum, aliás, que já estava anunciado. Presidente, presidente, essa questão de ordem do deputado Marum, andrademente anunciada pelos jornais, no intuito, talvez, de me indibir... Presidente, o artigo 57 do nosso regimento, lá no seu inciso 21, por favor, pediria que o vice-presidente Sandro Alex no lesse, qualquer membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre ação ou omissão, e por aí fala, vai. Questão de ordem. É qualquer membro. Questão de ordem. Eu sou um membro como qualquer ordem. Eu vou levantar questão de ordem. O deputado Marum... Eu estou contraditando uma questão de ordem, meu presidente. O senhor sabe que me assiste razão. A mesa sabe que me assiste razão. Quem pode fazer questão de ordem tem que abrir para todos. Aí também eu vou apresentar uma questão de ordem. Mas pode abrir quantas questões... Mas tu tens o poder, ouve? Deputado Wellington. Tem isso o poder de abrir quantas questões de ordem quiser. É um direito do membro. Vossa vez não vai ditar o que é que o presidente vai fazer. Tenha calma. Eu fico calmo. Quem? Eu estou calmo, presidente. Eu estou apenas garantindo o direito. Não falei com vossa vez. Não falei com vossa vez. Obrigado, presidente. O que é que diz aí? Então eu vou terminar minha contradita ou não? Quero apenas concluir a contradita, presidente. Por favor. Eu quero apenas usar aqui e quero salvaguardar este direito que os suplentes têm de manifestação, seja ela em que tempo for da sessão, porque isso é inerente ao nosso mandato. Senão não teria sentido nenhum de ter suplente. Senão os suplentes nunca estariam aqui... No impedimento do outro. Não, presidente, viriam para votar. Agora, no regimento da casa, ele dá poder ao suplente para fazer o que quiser. Contradito com o seu mandato. Sim, mas é que estava sendo retirado do direito, não é, presidente? Já te voltei. O direito, em princípio, é o que... Eu voltei atrás, deputado. O presidente tem direito errado. Eu errei, está no regimento. Presidente, artigo 53 da Constituição Federal, é muito claro. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Vossa Excelência, quando responde a uma entrevista numa emissora, Vossa Excelência está no exercício do seu mandato. Vossa Excelência está prestando contas da sua atividade parlamentar. Neste ato, Vossa Excelência é inviolável, independente de que postura Vossa Excelência tem ou de que leitura ou posição Vossa Excelência assuma. É completamente diferente quando Vossa Excelência exerce o comando da mesa diretora como presidente deste Conselho de Ética. Por essa razão, senhor presidente, lhe assiste emitir opiniões como a qualquer um dos membros da mesa, por garantia constitucional básica e é um direito sobre o qual nós não podemos aceitar nenhum questionamento, porque esta é a única razão da existência do Parlamento e da fortaleza do Parlamento contra os poderosos. Portanto, é nesse sentido que eu encaminho a minha contradita e agradeço que Vossa Excelência retroagiu da decisão e fique garantido nesta comissão e todas as demais que os suplentes têm todos os direitos dos titulares, com exceção do voto, se os titulares vieram presente. Ok. Obrigado, deputado. Senhor presidente, eu quero incluir e concordar com a fala dele pela Constituição que dá o pleno direito e livre expressão da palavra. Concordo que o senhor estava no exercício da sua função com o parlamentar. Como concordo também que o Eduardo Cunha não estava prestando juramento. qualquer coisa que ele tenha falado lá, tenha amparo legal pela Constituição Federal. Deputado Paulo Alves, qual a palavra? Senhor presidente, apenas para constitucionalizar o ocorrido, viajavam juntos na Bahia da Brasília, recebi um telefonema de um jornalista que queria fazer uma entrevista sobre a minha participação no Conselho de Ética. Disse àquele jornalista que preferia não me pronunciar porque era o que eu estava adotando com todos os jornalistas que me procuravam. Entendia que, na função de juiz desse Conselho, não deveria emitir qualquer opinião antes de proferir o meu voto. Portanto, dito isso ao jornalista e comentando que viajava com vossa excelência, ele me pediu para que passasse o telefone para que vossa excelência, se assim o quisesse, desse a entrevista. Não vou aqui entrar no mérito do que vossa excelência falou durante aquela entrevista, mas quero aqui reiterar que a entrevista de vossa excelência em nenhum momento me constrangeu. Entrevista de vossa excelência em nenhum momento alterou, modificou, manteve a posição que eu estava para tomar nesse Conselho. Era o registro que gostaria de fazer nesse momento, senhor presidente. Até porque vossa excelência já tinha confidenciado que era a favor da investigação, porque vossa excelência é a favor de que as pessoas possam se defender e provar sua inocência. Em frente, senhor presidente, vamos em frente. Presidente, presidente, questão de ordem, em nome do PR, eu, ele e do Roberto, gostaríamos de pedir a cópia da gravação, porque eu acho que houve um erro de palavras da sua parte. Quando o senhor falou, estou proclamando os votos, eu estava filmando no meu celular aqui, o senhor falou, estou proclamando os votos. Então, entre encerrada a votação e estou proclamando os votos, no meu entendimento, é a mesma coisa. Então, a gente vai... Não, vamos recorrer ao CCJ. O PR está recorrendo ao CCJ. Eu quero a cópia da fita. É o direito meu. Eu quero recorrer ao CCJ. Vamos votar, presidente. Vamos votar, presidente. O direito de recorrer é de vossa excelência. Eu não posso... Eu quero a cópia. Estou falando isso toda a mesa, a cópia. Vossa excelência, presidente. Está que gráfica e a imagem. Vamos votar, presidente. Vamos votar. Vamos votar, presidente. Erro. Houve um vício no processo. Vossa excelência precisa ser calma. Também precisa esperar os outros falarem. Vossa excelência precisa tomar remédio para ficar calmo. Nos termos do artigo 117, do artigo 117, combinado com o artigo 193, do artigo 113, não requeram o adiabino da votação, preliminar referente à representação número 1, item único em apreciação desse Conselho de Ética da Corpoa Abertar, por quatro sessões. Não, esse requerimento está prejudicado porque eu já dei de ofício esse aqui. Então, senhores, eu queria saber do pessoal do sistema, senhores, quero saber do pessoal do sistema, quem é o suplente que vota no meu lugar, caso eu não vote. Eu talvez possa, vou dar uma sugestão, vou trazer à plenária a sugestão. Eu posso assinalar no painel, abstenção, eu posso assinalar no painel, abstenção, para evitar, para evitar que o meu suplente seja chamado para votar. No caso de empate, não está, ou abstenção, não quer dizer que eu estou me abstendo de votar, apenas para guardar o lugar. Eu vou votar. Se esse plenário concordar com isto, deputado Marco Rogério. Senhor presidente, vossa excelência faz uma sugestão que favorece o processo de votação. Vossa excelência pode fazer o registro do voto abstenção, apenas para guardar a oportunidade do exercício do voto em caso de empate. E o fará, em havendo empate, verbalmente. Verbalmente, é isso aí. Desde que haja concordância com todos os membros, todos. Senhores deputados, os senhores, alguém, alguém conta, para evitar essa confusão que houve aí, eu voto, antes de começar qualquer votação, antes de começar qualquer votação, eu assinalo a abstenção. E, no caso de empate, eu voto. Presidente, presidente, pela ordem, presidente. Vossa excelência votaria duas vezes, não pode ocorrer essa situação. Como? Como vai? Pois não, deputado. Como vai? Não entendi. Não pode. Não pode, não. Não pode, não. Presidente, eu não tenho, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com esse encaminhamento de vossa excelência. Eu apenas indago a vossa excelência e depois, não vai se poder arguir que vossa excelência votou duas vezes. Não. Não, porque é o seguinte, eu vou colocar, para evitar esse tipo de coisa, eu vou colocar em votação, no plenário, a minha proposta. Eu colocarei em plenário a minha proposta. Se os senhores deputados concordam com o que eu estou propondo, os deputados que não concordarem, levantem a mão. Presidente, uma dúvida. Presidente, uma dúvida. Isso é regimental, presidente. Uma dúvida. Nominal. Isso é regimental. Nominal. 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 Sérgio Brito. Deputado Arnaldo Faridzá. Isso aí é feitaço que não pode acontecer. Deputado Arnaldo Faridzá. Deputado Arnaldo Faridzá, por favor. Faça a chamada nominal como o senhor fez, senhor presidente. Eu não concordo com essa proposta, vossa silêncio. Faça a chamada nominal, presidente. A proposta é boa, mas não tem consenso, senhor presidente. Não tem consenso. Vamos tocar o barco. Eu tentei, tentei. Parabéns pela iniciativa, presidente. Eu estou querendo. É. Bom. Vamos em frente, senhor presidente. A culpa é do sistema. Parabéns pela iniciativa, presidente. Ao contratarem, não previram o conselho de ética. Falta de planejamento na casa. Vamos em frente, senhor presidente. Vamos em frente. Então, vamos votar novamente, nominalmente. Eu dou sugestão antes de chamar o seu tempo. Eu vou chamar tudo. O que é que nós vamos votar agora, presidente? Esclarei o seu plenário. O que é que é o relatório, vossa? Esclarei o seu plenário com o voto agora, presidente. Deputado Ronaldo Farias de Sá. Presidente, esclarei o seu plenário agora. Não. Deputado. Presidente, por favor. Esclarei o que é que está sendo colocado. O que é que está em votação, presidente? O que é que está em votação, presidente? O que é que está em votação, presidente? É mais um requerimento. Mais um requerimento. Adiamento por quatro sessões. Dessa vez... Não. O deputado Sérgio Vargas está se... Eu pergunto para o senso. Não já está prejudicado? Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu como titular eu subscrevo o requerimento do deputado Sérgio Moraes, subscrevo. Pois não, então dá para cá, volta. Por favor, deputado, por favor. Eu vou subscrever, sou titular, vou subscrever, pode colocar em votação. Pois não, dá o deputado Sérgio Moraes. Eu voto não, mas eu não posso impedir regimentalmente o direito do companheiro. Pois não. Ele retirou o deputado Arnaldo. Deputado Arnaldo. Ele retirou o deputado Arnaldo. Não está prejudicado, Sr. Presidente. Mas o titular está aqui. O Arnal está reapresentando. Eu estou reapresentando o deputado Sérgio Moraes. Ele está reapresentando, vai votar, sim. É isso. Deputado Arnaldo Falei de Sá. Não. Não. Então me fecha a conta, Sr. Presidente. Não. Essa votação tem que ser nominal, Sr. Presidente? É nominal. Está certo. Deputado Cacalhão. Sim. Deputado Aravento Santana. Sim, Sr. Presidente. Deputado Fausto Pilato. Não, Sr. Presidente. Deputado Mauro Ops. Deputado Mauro Ops. Sim. Deputado Paulo Asi. É assim, né? Deputado Paulo Asi. Não, Sr. Presidente. Deputado Paulo Pereira da Silva. É assim. Deputado Ricardo Barros. Deputado Ricardo Barros. Saiu. Deputado Austin Reis. Eu voto sim, Sr. Presidente. Deputado Mel Brito. Não, Sr. Presidente. Deputado Sérgio... Não está. Deputado Sérgio Brito. Deputado Sérgio Brito. Deputado Sérgio Brito. Deputado Pascolini. Para se deve, desculpe. Para se deve, Sr. Presidente. Não. Para se deve, Sr. Presidente. Deputado Vinícius Gorgel. Sim. Deputado Alberto Roberto. Sim. Deputado Zé Geraldo. Não, Sr. Presidente. Deputado Betinho Gomes. Não há adiamento. Deputado Júlio Delgado. Não, Sr. Presidente. Deputado Nelson Marquesan. Não, Sr. Presidente. Deputado Sérgio Alex. Não há adiamento. Deputado Marco Rogério. Sr. Presidente, sim. Deputado Marco. Sim. Bom. Vou chamar outra vez os titulares o que faltou. Ricardo chegou. Ricardo chegou. Ricardo Barros. Como vota o deputado Ricardo Barros? Sim. Sim. Manuel Júnior. Não. Deputado... Não. Deputado... Ah, desculpe. Deputado Mauro, sim. Está de novo. Está 10 agora. Os dois que saíram. Os dois que saíram. Não, está no meu peito. Vamos votar. Tem um... Votar. Quem é o suplente do Sérgio Brito? O senhor do presidente. Vai votar o Manuel Júnior e o Bacelar. O suplente do deputado Sérgio Brito é... Bacelar. Bacelar. Como vota o deputado Bacelar? João Carlos Bacelar, Sr. Presidente. Bacelar não tem o outro. Desculpe, mas... Deputado João Carlos Bacelar. Sim. Sim. Tem um outro deputado que está votado? Já votou, já votou. Tem um casamento que não... Bom, todos os deputados votaram. O suplente que faltava é o do João Carlos Bacelar. Votou. Então, encerro a votação. Vejo a contagem. Prendendo, não é, presidente? Agora encerrou. Alô? Vamos embora, presidente. Vamos embora. Vai, calma. Presente também. Fique à vontade. 10 votos sim, 10 votos sim, 10 votos não. Novamente, empatou a votação. Desempato, a votação não. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos em frente, senhor presidente. Vamos em frente. Vamos em frente. Ele acha que essa questão de ordem foi apresentada, pode gerar anulação. Tem competência do presidente? Não, do relator. Mas e o que ele vai fazer? Vai votar a abstenção, é? Não, ele se chegar a votar o relatório, ele vota com a gente. Mas nessa fase preliminar, ele é regimentalista. Senhoras e senhores deputados, acabo de receber da mesa diretora o ofício. Em caminho a vossa excelência a decisão proferida por essa vice-presidência no recurso de número 98 de 2015 e depois pelo senhor deputado Manoel Júnior, contradição proferida em questão de ordem suscitada no âmbito desse conselho. A questão de ordem é exatamente a decisão, a questão de ordem de impedimento do relator. A mesa decidiu, ante o exposto, do provimento ao recurso de número 98 de 2015, do senhor deputado Manoel Júnior, para declarar impedimento do senhor deputado Fausto Pinato para figura como relator na representação número 1 de 2015, com fundamento do artigo 13, sendo considerado nulo todos os atos por ele praticado nessa condição, bem como todos aqueles atos processuais com o base dele praticado, cabendo ao presidente, cotiva de designar novo relator. Cabendo ao presidente do conselho de ética, que é o novo relator, renovando a inclusividade do procedimento da nossa fase do processo. Senhor presidente, com a ordem. Presidente. Por favor, deputado, eu estou com a palavra, eu ainda estou com a palavra, e decidindo sobre a decisão, tomando a decisão em função da decisão da mesa diretora, do presidente que assinou, Valdir Maranhão. É claro que esse conselho vai recorrer da decisão. É claro que a presidência desse conselho renova a confiança no deputado Fausto Pinato, na certeza que ele agiu e tem agido da melhor forma possível, honrando esse conselho. Mas tem uma decisão superior e eu não posso deixar de cumpri-la. Como cabe a essa presidência decidir pelo novo relator, de pronto, vou usar a lista, a lista, a lista tripto, que... Não, senhor. Não, senhor. A decisão é minha, está dito pela mesa. Essa não, deputado. Então, você já recorra da minha decisão. Então, nesse momento, senhor deputado, Manoel Júnior, senhor deputado, nomeio o... Vossa Excelência, faça. Faça o seu recurso. Então, eu mando é que eu nomeie um novo relator. Boa, o que eu estou falando, Vossa Excelência quer falar... Não, não tem a parte. A mesa não me dá a parte. Então, senhor, essa mesa decide nomear, como o relator, o deputado que fazia parte da lista tripto. Então, eu te recebi uma lista tripto, onde estavam o deputado Fausto Pinato, o deputado Zé Geraldo e o deputado Vinícius Gugel. Os três deputados foram entrevistados por mim, conversados, e eu decidi pelo deputado Fausto Pinato. E, nesse instante, eu decido e nomeio, nesse instante, o deputado Zé Geraldo para ser o relator da matéria. Portanto, convido o deputado Zé Geraldo para tomar assento. Peço ao deputado Pinato desculpas, desculpas, desculpas pelo ocorrido, mas tenho certeza, deputado Fausto Pinato, que esse conselho fará todo o possível para mantermos como relator o recurso ao plenário da Casa. O plenário é, sem dúvida, o plenário é soberano e o plenário é sábio. E eu tenho certeza que os deputados dessa Casa não vão concordar com essa violência. Portanto, deputado Pinato, você vem com a palavra, não mais como relator, não mais como relator, mas sim como membro do Conselho de Ética, vice-presidente, segundo vice-presidente, que goza da confiança desse presidente. Com a palavra, o deputado Fausto Pinato. Eu não vou recorrer, deputado, senhor presidente, eu pedi pela ordem. Eu vou recorrer na razão, com argumentos jurídicos e com argumentos da verdade. Manoel Júnior, Manoel, Manoel, senhor presidente, eu pedi pela ordem. Eu pediria, senhor presidente, eu pediria silêncio ao plenário, senhor presidente. Eu pediria silêncio ao plenário, queria dizer, agradecer a confiança dessa presidência, dizer não só aos membros do Conselho, que o membro do Conselho, o Brasil com certeza já sabe a posição de cada um, o nome de cada um. Mas eu queria falar com a imprensa escrita e falada, com o país que está nos assistindo hoje, dizer que, como democrata que sou, respeito a decisão da mesa da Câmara dos Deputados, comandada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas não concordo com a mesma. Queria agradecer, vossa excelência, para os que estão nos assistindo hoje. Dizer que, como democrata que sou, respeito a decisão da mesa da Câmara dos Deputados, comandada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas não concordo com a mesma. Queria agradecer, vossa excelência, pela confiança. Gostaria que esse Conselho recorresse em nome da imparcialidade. A imparcialidade assusta muito, seu presidente. E a falta de coragem de fazer uma defesa nos assusta. Obrigado ao Conselho de Ética. Obrigado a toda a minha assessoria. E, seu presidente, esse relator não é apegado em relatoria nenhum. Mas peço a vossa excelência que recorra da decisão. Porque a mesa da Câmara dos Deputados é comandada pelo presidente da Câmara. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado. Deputado, deputado Falsinato, por favor, continua na mesa. O senhor é membro dessa mesa. Senhor presidente, pela ordem. E nos orgulha. Pela ordem. Um minuto, deputado. O novo relator, Zé Geraldo, antes de dar a palavra ao deputado Manel Júnior, eu vou, nomeei o relator, convidei. O relator vai falar antes de vossa vez pronunciar. Com a palavra o deputado Zé Geraldo, relator da representação do Maru. Presidente, questão de ordem. O senhor desde o início tem tido uma marcação aqui no conselho comigo. O deputado Zé Geraldo anunciou na Globo, também que era também cópia da gravação que ele disse que estava sendo chantageado pelo governo e pelo outro lado. Então ele tem lado. Tem que ter uma nova escolha. Não pode isso. Quer ter só o seu lado, vale? O senhor já disse que é a favor da admissibilidade. Deputado, ele não era relator. Por favor, senhor, para a contrade de estar, presidente. Para a contrade de estar, presidente. Todos aqui já se posicionaram. Teve votação, todos, sem exceção. Então ele é legítimo, como qualquer outro. Deputado, por favor. Que não é legítimo é destituir o relator. Uma mesa, quem votou é não saber, lá na mesa. O deputado Zé Geraldo relatou, designado pela presidência do Conselho de Ética. Se a mesa queria designar o relator, o fizesse. Não o fez, o faço como presidente do Conselho. Com a palavra o deputado Zé Geraldo. Com a palavra o deputado Zé Geraldo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Naturalmente que são situações surpreendentes. Aqui nessa casa, a cada sessão, novas emoções. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. E aqui nós estamos sendo surpreendidos por essa mudança de relator. Mas quero dizer a vocês que nesse momento eu encampo esse relatório sem fazer nenhuma mudança. E vou manter o relatório que o relator apresentou. Subscreva, por favor, deputado. Por favor, subscreva o relatório de lá, de lá. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Manel Júnior. Senhor presidente. Tem o tempo de três minutos. Eu gostaria que vossa excelência, na sua fala, tivesse reconhecido, porque a decisão foi da mesa diretora da Câmara, dos deputados, pautada no regimento. Que vossa excelência primeiro tivesse, agora a palavra é minha. Que vossa excelência tivesse reconhecido que na hora que fiz a questão de ordem, duas questões de ordem, e vossa excelência decidiu de forma díspara, pelas duas formulações, vossa excelência cometeu um erro. Esse erro está sendo reparado agora. Agora, se vossa excelência não leu o ato da mesa por inteiro, eu vou dizer a vossa excelência que tudo que foi feito anteriormente é um ato nulo que a presidência desse Conselho de Ética cometeu. Por isso, eu quero recorrer da decisão de vossa excelência agora de ter nomeado, sem sorteio, sem, obviamente, fazer as formalidades da escolha, o deputado Zé Gerardo, que eu tenho muito respeito por ele, é meu colega, é um deputado conceituado da Casa, mas vossa excelência, novamente, incorre em não respeitar o regimento da Casa e o regulamento deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E aí, é uma observação que eu faço, vossa excelência, para que vossa excelência não cometa mais outro erro, porque esse recurso já está sendo interposto por esse que vos fala nesse instante. Se vossa excelência tivesse cumprido, desde então, aquilo que disse no início... A lista tem que ser tríplice. O deputado Júlio Delgado é presidente? Quem foi que falou? Não, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, senhor presidente, eu estou falando... Ele tira da sua cabeça, Mané! Bom, presidente, ele está te perguntando se você é presidente. Eu estou falando e preciso ser respeitado. Ele é presidente do Tupi de Juiz de Fora, Mané! Presidente do Tupi de Juiz de Fora, foi isso que você perguntou. Bom, eu vou aguardar que o presidente... Eu vou aguardar que o presidente Zé Carlos me conceda a palavra democraticamente. Quando as pessoas estão aqui falando, quando os meus pares estão falando, eu tenho a educação de escutar. Então, senhor presidente, eu quero saber se o vossa excelência vai manter o meu tempo. O vossa excelência vai manter o meu tempo de fala ou não? Gostaria de ter que ter o seu tempo de mal. Pela ordem, presidente. Um minuto, presidente. Presidente, depois um minuto. O deputado está falando, por favor. O deputado Mané Júnior, vou acrescentar o meu tempo. Eu respeito aqui vossa excelência e respeito os meus colegas, essa é a minha conduta. Sr. Presidente, eu peço atenção e respeito ao que eu estou falando. Se aqueles que querem atropelar o regimento, se aqueles que não respeitam o regulamento desse conselho querem fazer a toque de caixa, é uma coisa. O deputado Mané Júnior, que interpôs um... Sr. Presidente, Sr. Presidente, respeitosamente, quando vossa excelência falou comigo, eu prestei atenção 100% em vossa excelência. Se vossa excelência me der pelo menos 50% da sua atenção, eu agradeço. Estou dando 100%. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, quando formulei aqui a questão de ordem, a vossa excelência, em tom de advertência, falei à vossa excelência que a decisão de vossa excelência estava errada e que nós iríamos recorrer à mesa diretora da casa. Vossa excelência insistiu no erro. E agora, efetivamente, a mesa diretora, pautada no regimento da casa, da Câmara dos Deputados, que está acima de mim, de vossa excelência, do representado e da própria mesa, decidiu em meu favor. Isso é importante que se diga, porque há especulações de que nós estamos aqui querendo procrastinar. Segundo, recorro da decisão de vossa excelência, porque o seu ato foi nulo. Vossa excelência tem que começar tudo do zero. E por ser nulo, nulo a nulidade implica que vossa excelência promova, numa lista tríplice de três nomes, a indicação, sorteada, a indicação do novo relator. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, mais uma vez, vossa excelência atropela o regimento, o regulamento desse conselho, e vai ter recurso novamente, porque se vossa excelência cumprir o regimento, esse deputado está aqui para apoiar a vossa excelência. Presidente, vamos em frente, presidente. Senhor presidente, a lista tem que ser triplice, tem que se fazer uma lista tríplice de fazer novo sorteio. Presidente, quero fazer uma solicitação à mesa para que a presente resolução da mesa diretora seja oferecida uma cópia para análise da assessoria técnica do Demopredo. Questão de ordem, senhor presidente. Pessoal, que vossa excelência autorize a cópia da decisão. Sugiro que vá a todas as bancadas, presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Vamos acabar amanhã. Vamos acabar amanhã. Vamos amanhã. Senhor presidente, eu queria reforçar o pedido aqui do deputado Ony, que também pediu uma cópia da decisão da análise por parte da rede. Presidente, eu queria cumprimentar a vossa excelência. Deputado. Senhor presidente, só um minuto, senhor presidente. Queria cumprimentar a vossa excelência pela ação imediata de designar um novo relator, presidente. Porque é inaceitável a ação protelatória de uma verdadeira ação de choque, o tropa de choque que foi aqui colocada dentro deste Conselho. Está feio, está desrespeitoso com o Brasil. Nós estamos aqui a várias sessões e esses recursos, o objetivo é só um, protelar e evitar aquilo que é real, que é a cassação e o impedimento do presidente desta casa de continuar. Inclusive, presidente, queria colocar aqui um fato. Amanhã nós estaremos, e eu queria convidar os colegas também aqui do Conselho para nos acompanhar, porque nós vamos estar apresentando um aditamento na representação que nós encaminhamos da Procuradoria-Geral da República, pedindo o afastamento imediato do presidente desta casa. Essa decisão que nós estamos recebendo aqui é a demonstração clara de que ele realmente não pode continuar presidindo esta casa. Está interferindo nas ações do Conselho e o Conselho precisa ter autonomia. Essa é a invasão das prerrogativas do Conselho e nós não podemos admitir esse tipo de atitude. Portanto, parabéns à vossa excelência. Espero que o relator, deputado Zé Geraldo, também tenha a mesma agilidade como teve o deputado Pinato, que, na verdade, eu queria também dar a ele os meus cumprimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, aqui, ó. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu estou aqui pedindo aqui. Senhores, senhores, por favor, deputado João Bacelar. Deputado, por favor. O deputado João Bacelar tinha pedido. Eu vou conceder ao deputado, vossa vez a fala exigida. E vossa vez a fala exigida. O terceiro. Senhor presidente. Só os membros, deputado, por favor. Nesse instante, só os membros. Deputado João. O Partido da República. Nem líder fala mais. Deputado João, do Partido da República. Deputado, eu faço um apelo à vossa vez. Eu faço um apelo à vossa vez. Nesse instante. Eu daqui a pouco, como vida, mas, por favor, eu faço um apelo. Não, tudo bem. Mas o Partido da República, senhor presidente, deputado João Bacelar. Deputado João Bacelar, por gentileza, vossa excelência respeita aqui a questão de ordem. Eu já dei a vossa vez. Senhor presidente, o Partido da República, com três membros aqui nessa comissão, eu, o deputado Hélio Roberto e o deputado Vinícius Gurgel, temos a visão que esta lista tem que ser tripla. Ela não pode ser dupla. Então, na visão do partido nosso, o Partido da República teria que ter um sorteio de mais um outro nome, porque está faltando um nome. Segundo ponto. O deputado Zé Gerardo, se for escolhido como relator, ele teria que apresentar um novo relatório. Ele não pode subscrever o relatório do deputado Fausto Pinato. E terceiro, se prevalecer, se prevalecer esses dois funcionamentos que eu me antecedi, e falei, e relatei, eu queria pedir vista ao relatório do deputado Zé Gerardo. Deputado João, para complementar, eu também queria me julgar suspeito. Então, fica uma lista única, que eu também não quero participar da lista. Já que eu já botei a favor do deputado Eduardo Cunha, não tem como eu participar. É isso aí. Parabéns. É uma lista única da posição do governo de destituir o presidente da Câmara. Senhor deputado, deputado, desculpe, César. Presidente, Vossa Excelência sabe o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Eu também já fui presidente do Conselho durante um tempo. E foi muito bom, presidente. Muito obrigado, presidente. É claramente no regimento que tem que ser três para que Vossa Excelência possa escolher um. Como esse vício já nasceu com o vício equivocado, já nasceu errado, o deputado, que foi o relator, já estava equivocadamente relatando algo que ele não podia relatar. Então, não resta outra situação, outra oportunidade para Vossa Excelência, que não seja fazer um novo sorteio sob pena de Vossa Excelência, ter que ali na frente começar tudo outra vez, daqui a um mês, daqui a 45 dias. Então, tentando lhe ajudar nessa situação que é regimental, tem que ser entre três. Tirou um porque foi anulado, está impedido, ficou dois. E em dois, Vossa Excelência não pode escolher. Deputado Sérgio Barach, agradeço a Vossa Excelência. Eu me fico muito grato. Conselho e Águas, se dá quem pede, eu peço a Vossa Excelência esse conselho. Recolho como conselho. Eu me agradeço muito. Deputado Chico Almeca. Presidente, como líder do partido, que é um dos autores da representação, fazemos questão de louvar o trabalho sério, dedicado, sob pressão do relator Fausto Pinato. Segundo lugar, precisamos saber, nessa decisão da mesa, qual é o seu inteiro teor. Podia oferecer aqui ao Conselho. E mais, quem dela participou? Consideramos que há um vício de direção aí, na medida em que a mesa diretora da Casa é presidida pelo representado, que mesmo sem participar dessa deliberação, é óbvio que tem peso, tem influência. Ou seja, tudo que se decide, ainda mais desse porte, num petit comité, está marcado pela suspeição também. O que se objetiva é inviabilizar o próprio Conselho de Ética. Daqui a pouco, todo mundo aqui pede destituição e esse organismo tão importante para a Casa é fechado, por inutilidade, por inutilidade. É muito grave o que está acontecendo aqui. Não é bom para a democracia, para a República, para as práticas tradicionais da Câmara dos Deputados. Imagina, agora já tem um novo relator contestado também, depois virá outro, virá outro, virá outro. Isso não tem fim. Na verdade, podia se dizer logo. O presidente Eduardo Cunha é um homem acima de qualquer suspeita para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, quem sabe para a maioria do Parlamento. Por isso, estamos buscando solução em órgãos de controle fora desse Parlamento. Senhoras e senhores, a mesa. Presidente, pela ordem. Presidente, só para saber, presidente, quem assina a proposta da mesa, Valdir Maranhão, Valdir Maranhão, Valdir Maranhão, esse também está na lista do Janot, na lista da Lava Jato. Levanta a suspeição de quem assina na mesa. Levanta a suspeição, presidente. Valdir Maranhão também está na lista de Janot. Então, levanta a suspeição de membro do Conselho, que também está na lista. Aqui do Conselho de Ética tem pessoas que estão na lista. Peça também, só porque é do seu lado, você não perde. Tem membro aqui do Conselho que está na lista. Peça a suspeição também. Presidente, presidente. Por favor, senhor. Por favor, um minuto. Eu quero só uma informação, presidente. Presidente, é verdade que a mesa enviou um aditamento à Vossa Excelência? E esse aditamento para que seja feita uma nova lista tríplice? Aí a pergunta, presidente, é se a comissão de ética está sendo monitorada para e passo pela mesa diretora. Isso não faz sentido. Senhora, eu vou ver o aditamento, o aditamento à decisão da presidência. Um novo aditamento. Eu quero parabenizar a mesa diretora pela rapidez que toma as decisões. Impressionante mesmo. Referindo-me à decisão desta primeira vice-presidência do dia 9 de dezembro de 2015 proferindo o recurso no 28 de 2015 e deposto pelo senhor deputado Manel Júnior contra a decisão em questão de ordem proferida pelo presidente do Conselho de Ética da Câmara do Parabentá, deputado José Carlos, eu faço publicar o seguinte aditamento. Dispõe o Código de Ética da Câmara do Parabentá, resolução nº 25 de 2011, que eu mesmo integro o regimento interno da Câmara dos Deputados no artigo 1º. Do mesmo modo, o regimento interno da Câmara dos Deputados no artigo 17, artigo 6º, alínea P, diz que compete ao presidente da Câmara dos Deputados cumprir e fazer cumprir o regimento interno. Assim, considerando o assílio exposto, faço, ó, artigo 13, inciso primeiro, alínea A do CEP, CEP, define o pedido. Qual é o pedido? Fechar o Conselho de Ética? Deve ser, né? Seria melhor. Qual é o pedido? Acho que na preta, esqueceram o pedido. Estão acompanhando a TV e decidindo para... A mesa está online acompanhando o Conselho e vai censurando automaticamente. Isso mostra a isenção do presidente da Casa com relação ao Conselho, com relação aos procedimentos que aqui são adotados. a imparcialidade que ele tem. Senhor presidente, eu realmente estou sem abuso de poder. Presidente, espero que o doutor Jornal tenha feito isso. Qual foi o pedido? É a bom registrar isso aí, senhor presidente. 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 O que é essa decisão aqui? Qual a decisão? É a que tirou o pinato. Prefeito do Recurso 98, depois do senhor deputado Manoel Júnior, quanto a decisão de questão e ordem preferida para o presidente do Conselho de Ética e da Colômbia Parlamentar, José Carlos Araújo, faço publicar o seguinte aditamento. Disposto o Código de Ética e da Colômbia Parlamentar a resolução no 25 de novembro e 11, que hoje em dia integram o regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 1º. Do mesmo modo, o regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 17, inciso 6, a vinda P, diz que compete ao presidente da Câmara dos Deputados cumprir e fazer cumprir o regimento interno. Assim, considerando o acima exposto, faço o artigo 13, inciso 1º, a vinda A do CEDP, defiro o pedido. Oficis publici, em 9 de 12 de 2015, Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Assista da Presidência, artigo 18, capítulo do regimento interno. Agora, eu não sei... Presidente, presidente, é bom que indica-se que a Sina é o vice-presidente Maldir Maranhão, não dá para levar no cunho de uso, como aqui o deputado Betinho Rosado falou aqui. Muito bem, nem precisa, também, né? Aí já era demais, né? Aí já era, Betinho Rosado, desculpa aí. É a mesma diretora, não é o presidente. Bom, o que ele diz, o que ele diz aqui, faço o artigo 13, inciso 1º, ele diz que não pode pertencer ao mesmo bloco. É isso que ele diz. Deputado, quero... Você vê isso aqui. Pode auxiliar? Está desligado. Sr. Presidente, eu vou fazer uma ponderação com o deputado Arnaldo, e nós estamos diante de um dos processos mais delicados que este Conselho já enfrentou, em razão de se tratar da figura do presidente da Casa. O primeiro recurso que veio, a primeira decisão sobre o recurso que veio, fez referência ao afastamento do relator. Agora vem um aditamento que, pela leitura de V. Exª, não dá para entender exatamente o que está querendo. Mas, a ponderação que faço a V. Exª, é que o sorteio foi feito considerando os membros aptos a participar do processo como relator. Portanto, não sei se seria só o deputado Fausto Pinato impedido a participar daquele sorteio. A questão que levanta a V. Exª, e é apenas uma ponderação, uma consulta a V. Exª enquanto presidente, é de que, se nós ultrapassar essa preliminar, Betinho, nós não estaremos ensejando aqui uma nulidade ainda por vício de composição da lista tríplice. Por quê? Porque se quem estava impedido participou da lista tríplice, eu não sei se vale a pena, nesse momento, nessa fase do processo, a gente correr esse risco em razão da probidade do processo. Esse conselho já sabe qual é a minha posição em relação a essa questão. Mas acho que não vale a pena patrocinar uma tese que lá na frente pode ser desmontada e, quem sabe, essa tese vai ser desmontada daqui 60 dias, 90 dias, quando o processo virar a zero novamente e tudo terá que começar. Então, pondero com V. Exª essa compreensão em razão da participação de membros desse conselho que, eventualmente, estavam impedidos no processo de sorteio. Não é o caso do deputado Zé Geraldo, mas, além do deputado Fausto Pinato, me parece que há outros impedidos também no conselho. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, senhor presidente, eu queria fazer a consulta ao senhor deputado Arnaldo. Senhor presidente, a decisão, por favor, por favor, por favor, por favor, eu vou falar, por favor. Senhor deputado, A decisão, a decisão do Supremo, do ministro, foi que remeteu para a mesa diretora decidir. Parece, foi o que eu vi. Não, 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 não. Ele disse que não era competência dele, só isso. Não remeteu para ninguém. Espera, remeteu para a mesa diretora. Remeteu. Remeteu para a mesa diretora, é isso? Exato. Presidente, pela ordem, presidente. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu estou conversando com o colegiado, por favor. Deputado, remeteu para a comissão competente, certo? Nós entendemos que a comissão competente é a mesa, o colegiado da mesa diretora. A decisão que nos chega às mãos é do vice-presidente exercício Valdir Maranhão. Essa é a pergunta, deputado Arnaldo Fariçá. A mesa não se reuniu, não tem ata, a mesa não se reuniu. Essa é a ajuda. Com a palavra, deputado Arnaldo Fariçá. Libera o som aí. Está liberado. Está liberado. Senhor presidente, a mesa tem um impedimento. Por quê? O deputado Eduardo Cunha, que é o presidente, não pode decidir. Ele transfere a decisão para o vice-presidente. Agora, o que eu queria ditar do que foi o deputado Marcos Rogério, é que V. Exª poderia fazer um novo sorteio, excluindo todos os deputados que fazem parte daquele bloco, que é o bloco de Eduardo Cunha, mais os deputados do Rio de Janeiro. A partir daí, está o sorteio e toque o jogo para frente. Bom, deputado Arnaldo, eu quero concordar com o deputado Marcos Rogério, entendo que é mais prudente V. Exª adiar, nesse momento, as decisões deste Conselho, sobre pena de nós entrarmos numa seara que será pior para todos, inclusive para essa casa. Posso sugerir, presidente? Sr. Presidente, só... Deputado Marcos Rogério. Presidente, eu quero só fazer um pedido à V. Exª para solicitar a cópia da ata da mesa diretora com a deliberação feita e a participação dos membros da mesa. Sr. Presidente, eu queria que V. Exª votassem os envolvidos que têm sobre a mesa da V. Exª tem o inquilimento meu aqui de adiamento durante dez sessões e eu queria que V. Exª votassem em votação. O último evento da V. Exª terá que colocar em votação. Presidente, o senhor convocou o conselho hoje só para continuar a votação, então quero dizer que não pode escolher o novo conselheiro. Presidente, parece que, como dito antes, que a mesa diretora está assistindo aqui pela transmissão da TV Câmara ou de outras empresas de comunicação e ela acompanha para e passa as suas decisões o censurando. Me parece também que poderíamos ficar vulneráveis, já que a mesa diretora está tão atenta e tão parcial nas suas decisões que se V. Exª escolher o deputado José Geraldo parece que não estará fazendo opção entre três parlamentares. Sr. Presidente, eu gostaria também de usar a palavra. Só deixa eu concluir, deputado, assim que... Desculpe, desculpe, desculpe. Então, eu queria apenas sugerir que V. Exª não fizesse o sorteio de três parlamentares novos, porque senão V. Exª estaria excluindo o deputado José Geraldo. Então, se ele é o único apto dos três selecionados, me parece que V. Exª deveria escolher outros dois parlamentares, compor a lista tríplice e aí, desta lista tríplice, fazer a escolha de um novo relator. e falo aqui como uma sugestão à V. Exª. Sr. Presidente, eu estou inscrito, só quero falar. Sr. Presidente, só quero me escrever para falar. Eu estou me escrevendo para falar. E pedi antes. Sr. Presidente, é humilhante, humilhante para esse Conselho de Ética o que nós estamos vivendo aqui. É humilhante. é de uma insensatez, é de uma falta de realidade que nós estamos vivendo nessas últimas sessões aqui. Hoje seria, Sr. Presidente, a sexta sessão para votar a admissibilidade. A sexta. Eu li para V. Exª hoje. Sr. José de Souza hoje escreve o seguinte. O Conselho de Ética não tem razões para reclamar do cinismo de Eduardo Cunha. Quando alguém faz bobos, os membros de um grupo de parlamentares experientes é porque encontrou material. eu não sou bobo e eu tenho uma vivência aqui no Conselho de Ética e o que nós estamos vivendo aqui nós nunca vivemos. Nunca vivemos. Essa baixa estima do parlamento é fruto disso que nós estamos vivendo e as pessoas não se percebem disso. Acham que está tudo normal, que o procedimento tem que ser regimental, jurídico e o procedimento aqui não é mais regimental e jurídico, ele é político. É um posicionamento político. Na votação que nós tivemos hoje aí, Sr. Presidente, todo mundo sabe, com algumas pequenas exceções, quais serão os votos dos deputados do Conselho de Ética. Eu quero deixar registrado que seja do Fausto e para mim é do Fausto, que seja do Zé Geraldo, do Zé Geraldo, do novo sorteio. Não vale a pena alguns parlamentares que não são bobo participarem desse circo. Isso é um circo. Está sendo montado porque quem está sendo julgado é o presidente da casa. Nós somos alvos disso. O Conselho de Ética não pode submeter a esse tipo de chincana. É isso que nós estamos passando, Sr. Presidente. É uma humilhação para nós que somos parlamentares ciosos dos nossos mandatos. Estavam fazendo essa jogatina aqui e achando que um é mais esperto que o outro. Eu quero, de público, dizer a Vossa Excelência, Sr. Presidente, se o Conselho não tiver uma postura correta com relação à imagem do Parlamento e compete a esse Conselho Zé Lá, nós temos que tomar uma postura de fechar esse Conselho. Deixe que a presidência da Câmara, deixe que a direção da casa conduza. é um julgamento parlamentar. Vossa Excelência tem decisões a tomar agora. Já fez o procedimento em cima de várias interrupções. Nós vamos para a sexta, para a semana que vem ter o adiamento para escolher de novo na última semana antes do recesso, Sr. Presidente. Vai vir pedido de vista, elaboração do relatório. Olha, apresentação da defesa pelo nobre advogado. Isso é uma brincadeira com o Parlamento, Sr. Presidente. Estão brincando conosco. que eu queria deixar protestada aqui minha posição. O Conselho não pode passar por essa humilhação. Não deve passar por essa humilhação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente. Deputado, 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 só um esclarecimento, por favor, só um esclarecimento, Vossa Excelência. Qual foi o segundo aditamento que foi feito pela mesa que eu não entendi até agora qual é a função desse aditamento? O Vossa Excelência foi de além. O Vossa Excelência foi de além. Delgado, por favor. Porque nós não podemos recorrer à mesa se recorre ao presidente, não é à mesa. Pois é, mas... A mesa é o presidente. Qual o presidente está impedido? Não há como recorrer à mesa. Deputado, Júlio Delgado, por favor. Presente, presente. Bom, antes de qualquer coisa, eu tomei a decisão com o presidente. Tomei a decisão. depois que nós assistimos aqui, eu não posso tomar uma outra decisão que não seja essa. Eu não vou protelar o que fazer o jogo que querem fazer. Mas eu vou cumprir a lei, vou cumprir, não posso colocar em risco a decisão do Conselho de Ética. Eu não posso colocar em risco o Conselho de Ética. Eu não posso colocar em risco aquilo que o povo brasileiro espera de nós. E eu tenho que fazer aquilo que o povo quer e que o povo espera. Então, senhores, eu não posso passar por cima da decisão da mesa. Vou recorrer, mas isso vai demorar. E nós temos pressa porque o que estão fazendo conosco é um absurdo. E o Brasil está acompanhando. Portanto, senhores, tomei uma decisão. Quero que os senhores entendam. Eu vou suspender a sessão. Presidente, por favor. Eu disse ao senhor só sobre a questão da mesa, a decisão da mesa. Nós estamos com o integrante da mesa aqui. Gostaria de falar. Deixa eu colocar. O integrante, deputado Alex Canziani, nos comunica nesse momento que não participou dessa deliberação da mesa. O mesmo aconteceu com o deputado Ricardo Isar. Manipulação, então. A manipulação... Manipulação, a mesa não tem insensão. Por favor, senhores. Por favor, senhores. Presidente, só deu uma informação que a decisão foi monocrática ou foi uma decisão monocrática de vice-presidente. Por favor, senhores. Não existe decisão monocrática Eu não vou colocar em risco esse conceito. Tem decisão monocrática Não cabe a nós, não cabe a mim, como presidente, colocar em risco uma decisão que o Brasil espera. Uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão muito grave, muito séria. Isso aí, presidente. Então, nesse instante, eu vou suspender a sessão. Vou promover um novo sorteio excluído o bloco... Não, não é, não. Por favor, senhores. Segurança, presidente. Por favor, senhores. Por favor, senhores. Eu tenho que encerrar. Eu vou... Eu não posso colocar em risco nessa tensão que é anulada. Eu não posso colocar em risco. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, deixe... Deputado Hélio Roberto. Se inscreva, deputado. Um minuto. Está escrito. Está escrito. Eu vou fazer um novo sorteio excluindo o bloco do PMDB, PP, PTB, BEM, PRB, Solidariedade, PSC, PHS, PTN, PMN, PRB, PSDC, PEM e PRTB. Todos esses... Todos esses... fazem parte do bloco do PMDB, do presidente. Vou excluir o deputado Arnaldo Faria de Sá, o deputado Cacavião, o deputado Everton Santana, o deputado Fausto Pinato, o deputado Mauro Ops, o deputado Paulo Azzi, o deputado Paulo Pereira da Silva, o deputado Ricardo Barros e o deputado Washington Reis. Ficou apto nesse sorteio. O Washington Reis, senhor presidente. O Washington Reis, desculpe, o Washington Reis. O Washington Reis só tem um. O Washington Reis só tem um. Já tem dois. Já com certeza. deputado. Ficou apto a esse sorteio. O deputado Léo de Brito, Sérgio Brito, Valmir, Pascideve, Vinícius Cungel, o Alberto Roberto, Zé Geraldo, Betinho Gomes, Júlio Delgado, Nelto Marquesão Júnior, Sandolec, Marco Rogério. Presidente, 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 Pilar. Presidente, gostaria de falar pela liderança do PMDB. Presidente, deputado Leonardo Quintão, gostaria de falar pela liderança do PMDB. Você vai falar, um minuto, por favor. Presidente, na ordem. Presidente, vocês não podem, vocês não podem, pedir, questão de ordem, eu estou concluindo, com isso, senhores deputados, eu vou atender a decisão da mesa, eu vou atender a decisão da mesa, e vou mais ainda, eu estou, por precaução, para que amanhã nós recebamos, uma nova decisão, dizendo, que o deputado A, o deputado B, não poderia figurar, na vista. Então, eu estou excluindo, todos os deputados, deste bloco, que faz parte, o PMDB, e esse partido, que eu citei. Só vão valer parte, o PT, PSD, PR, PROS, PCdoB, PSDB, PSB, PPS, PV, PDT, e Rede. Então, senhores, eu vou suspender a essa ação. Senhor presidente, senhor presidente, questão de ordem. Por favor. Questão de ordem, o Héctor Roberto, artigo 96. Senhor presidente, deputado Leonardo, então, quero falar para a liderança do PMDB, antes que vossa excelência suspenda a reunião. Eu vou dar a palavra, deputado, novo líder do PMDB, vou dar a palavra, vossa mesa, um instante. Eu antes estava escrito, o deputado Maron, deputado Maron, com a palavra, vossa mesa estava escrito. Senhor presidente, eu acho que eu devo um esclarecimento, a respeito da questão de ordem, que apresentei. Vossa excelência tem razão, como diz, que eu já tinha esse pensamento, até porque já tinha ouvido a entrevista de vossa excelência, e dali para mim ficou claro, do seu pensamento favorável, a condenação, digamos, ou admissibilidade, do relatório do deputado Fausto Pinar. Inclusive, já tinha ouvido palavras suas no sentido de, não de influenciar, porque o deputado Paulo Aziz tem, mas que colocavam o deputado Paulo Aziz na mesma situação. Todavia, não apresentei antes essa questão de ordem, essa solicitação de impedimento. por que não? Porque via o vossa excelência conduzindo com imparcialidade e com correção o encaminhamento dos trabalhos nesse conselho. Discordei de vossa excelência quando achou que podia furar fila aqui no conselho. Não concordei com aquilo, acho que conselho não é lugar para furar fila. Mas, não entendi aquilo como um ato de imparcialidade. Todavia, hoje, eu recebi agora a fita da reunião do conselho que está aqui. Vossa excelência, começa a proclamar o resultado. As suas palavras são textuais. Já foi verificado. O resultado é alguém proclama resultado sem encerrar a votação? Senhor presidente, o senhor havia encerrado a votação, proclamava o resultado quando apressadamente é que adentrou e isso está à disposição de todos que queiram ver a verdade como verdade. E aí eu concluí que o seu desejo estava começando a interferir nas suas decisões. mesmo que inconscientemente. E aí eu entendi que era o momento de solicitar o seu impedimento. Fica esclarecimento? A fita não pode ser modificada, o vídeo. O senhor começa a proclamar o resultado. Resultado só se proclama, senhor presidente, depois de encerrada a votação. Questão de ordem, senhor presidente. O entor Roberto, artigo 70. Um minuto, deputado. Senhor, quero saudar aqui a deputada Mário Gabi, membro da mesa que está aqui ao nosso lado. Saudar a vossa evento, a deputada presente no instante. Vários membros da mesa vieram aqui quando foi dito, talvez por mim, que era decisão da mesa quando, na verdade, alguns membros da mesa vieram a esse plenário aqui dizer que não é decisão da mesa, foi decisão monocrática do deputado Valbim Maranhão. Visto. Tem? Valbim. Esse tema não foi discutido na mesa, para esclarecer os fatos. Esse tema não foi discutido na mesa. Está aqui os membros da mesa. senhor presidente, pela ordem. Eu já perdi várias vezes a falar, presidente. Por favor. Pela ordem. Eu perdi várias vezes. Deputado Mário Gabi já falou várias vezes, eu não queria falar. Presidente, vamos... Eu tenho que correr, deputado Mário Gabi. Senhor presidente, eu fiz uma questão de ódio. Vamos ouvir a questão de ódio por gentileza, senhor presidente, o deputado Elton Roberto. Por favor, eu não vou dar a palavra ao deputado Elton Roberto ainda. Deputado João Marcelo, eu não dei a palavra ao deputado Elton Roberto ainda. E ainda sou eu que deu a palavra. Só para fazer um reparo, senhor presidente. Mostra a ver que eu tenho a palavra daqui a pouco. Aguarde, por favor. Então, alguns membros da mesa vieram a essa casa, aquele plenário, para dizer que não foi decisão do colegiado. foi uma decisão isolada do vice-presidente de exercício Valdir. 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 E que não estava na reunião da mesa. Portanto, só para colocar os casos que eu devia no lugar. quem decide a questão de ordem é o presidente da casa, do impedimento dele do vice-presidente. Portanto, técnico está correto. Eu só estou esclarecendo as coisas. Antes de dar a questão de ordem a qualquer pessoa, eu vou dizer que vou fazer o sorteio... o senhor convocou a reunião, senhor presidente, para, na verdade, votar o relatório do ex-relator Fausto Binardo. Mas eu estou... Não foi para fazer sorteio... Não, não foi. Eu estou pedindo licença... O senhor não pode... Olha isso. O senhor tem que encerrar... O senhor tem que... O senhor tem que encerrar a reunião, senhor presidente. Partido 70. Senhor presidente, eu concordo. Eu fiz uma questão de ordem. É uma questão de ordem. O senhor tem que me responder. Partido 70. Partido 70, senhor presidente. Senhores deputados, senhores deputados, eu quero consultar os senhores deputados se estão de acordo do plenário dessa casa, se estão de acordo com o que faço o sorteio, já que em Cibi, já que em Cibi uma determinação da mesa, vou fazer o sorteio do três nomes para a relator. Os senhores deputados concordam que se faça nessa sessão? Os senhores deputados que concordam, levantem a mão. Não, não. Não, não. vou fazer enquanto faço enquanto faço enquanto faço enquanto vou fazer vou fazer vou fazer estou fazendo a consulta e vou fazer a votação a votação a votação vou fazer a votação vou fazer a votação nesse instante. Com a palavra o deputado do Quintão líder do PMDB tem que encerrar o som mas o microfone senhor presidente tem que acertar ainda o piso do presidente vossa excelência tem que escutar minha questão de ordem senhor presidente eu quero pedir a vossa excelência senhor presidente quero pedir estou dando a palavra muito obrigado como o líder deputado do PMDB o líder do PMDB com a palavra senhor presidente estamos aqui senhor presidente em uma sessão não tem membro titular aqui o senhor o senhor havia desejo que não ia dar a palavra para os líderes claramente está tendo proposta o senhor ele deu a palavra para o Chico Alencar como líder o Chico Alencar como líder falou como líder o senhor o senhor tem que fazer senhor presidente peça a vossa excelência me garantir a palavra minha questão de ordem senhor presidente artigo 70 e artigo 47 o senhor tem que convocar 24 horas depois artigo 47 declara o regimento deputado com a palavra deputado senhor presidente eu quero agradecer vossa excelência eu estou aqui em nome da liderança do PMDB acabo de assumir a liderança do PMDB fui indicado senhor presidente estamos trabalhando na liderança pela unidade do nosso partido todos sabem que é o maior partido do Brasil estamos aí num momento de extrema importância senhor presidente eu cheguei aqui agora estou vendo que temos aí um impasse na comissão vossa excelência é uma pessoa ponderada um deputado que já está aqui há anos e nós temos que pensar peço a vossa excelência senhor presidente que pondere da maneira que nós estamos conduzindo hoje essa sessão nós não podemos continuar fui informado por todos os colegas aqui que a suspensão dessa sessão para que haja um encaminhamento ela não é regimental senhor presidente peço vossa excelência que consulte senhor presidente que consulte sua assessoria com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência porque se nós tentarmos conduzir sem ter uma ordem nesta comissão infelizmente nós não teremos conclusão dessa sessão hoje encerre essa sessão convoque em 24 horas senhor presidente para que não tenha dúvida da condução vossa excelência é um deputado respeitado por todos nós sei que a sua posição aqui ela é isenta mas está tendo dúvida nessa condução senhor presidente e vossa excelência está fazendo o trabalho de presidente então faço aqui como líder do PMDB como maior partido desta casa com todo o respeito a vossa excelência está tendo dúvida recomendo a vossa excelência que não faça suspensão não é regimental vamos consultar a assessoria e achar o caminho temos que encerrar essa sessão temos que encerrar essa sessão e convocar em 24 horas senhor presidente faço esse apelo a vossa excelência com todo o respeito que eu tenho temos que encerrar essa sessão convocar em 24 horas para que a gente possa ter ordem da maneira que está nós teremos problemas daqui pra frente senhor presidente eu tenho que encerrar essa sessão tudo o que vossa excelência está fazendo até aqui tem sido com respeito eu peço aqui por favor que vossa excelência encerre convoque em 24 horas não vai atrapalhar em nada o andamento dessa sessão senhor presidente senhor presidente meu doutor Igraccio o Costa está fazendo a mesma primeiro o que ele já está fazendo a mesma se não o Costa não é membro aqui por favor faça daqui debaixo faça daqui debaixo faça daqui debaixo aí não aí não faça aqui tem microfone aqui virou deputado 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 quero me dar as boas-vindas como líder do PMDB parabenizá-lo claro quer dizer o sorteio presidente por favor me dê uma questão de ordem eu tenho preferência eu fiz primeiro do que Silvio Costa a questão de ordem por favor garantir a palavra a palavra o sorteio é um ato administrativo que não preciso de sessão para fazer sorteio posso fazer até no meu gabinete com a presença de alguns dos deputados tá que vou fazer atender em parte a sugestão de vossa senhor presidente a minha sugestão é que não haja suspensão que nós venhamos agora com bastante calma sem nenhuma paixão senhor presidente nós estamos aqui em total tumulto você está vendo que o plenário aqui está tumultuado vossa excelência é o nosso condutor deputado eu deixo a vossa vez que eu atendendo você vai ser 24 horas eu preciso ter 24 horas senhor presidente nessa linha se vossa excelência me permite a notificação nesse lapso temporal objetiva justamente dar conhecimento aos membros do conselho da pauta estabelecida se vossa excelência quiser fazê-lo agora e anunciar para daqui meia hora uma hora ou amanhã a maioria está aqui e isso pode ser feito com relação a defesa e outros aspectos aí tem prazo estabelecido agora para sorteio nada impede vossa excelência que marque para daqui o tempo que vossa excelência determinar vou fazer então senhor senhor presidente senhor presidente eu fiz uma questão de ordem peraí eu vou atender se o senhor não deixa eu dizer o que eu vou fazer convoco convoco quero intimar inclusive o advogado de defesa para amanhã de manhã às nove e trinta da manhã sessão deste conselho para a continuidade desta sessão primeiro primeiro fato segundo fato a pauta vou fazer a pauta aqui agora o sorteio eu não preciso fazer em pauta sorteio eu não preciso fazer em pauta na hora que eu encerrar aqui os deputados que quiserem ficar para o sorteio ficam para o sorteio se não quiserem ficar vão embora eu não preciso de quórum eu faço o sorteio na presença dos senhores deputados que ficarem aqui então o sorteio está fora de cogitação farei e anunciarei o escolhido anunciarei os três nomes e o escolhido anunciarei amanhã na sessão de amanhã senhor presidente como líder do PMDB eu quero agradecer a vossa excelência a sua decisão foi sábia e isso irá trazer ordem nesta casa sua presidência sai daqui hoje engrandecida muito obrigado pelo respeito que vossa excelência está tendo ao regimento parabéns a vossa excelência anteriormente o senhor convocou uma reunião para decidir sobre o sorteio o excelência está se contadizendo a sessão amanhã é apenas para anunciar o relatório quarta nova decisão anulou a decisão anterior pela ordem presidente a sessão amanhã pela ordem senhor José Moron que acaba o senhor está escrito a sessão amanhã a pauta de amanhã a pauta de amanhã é a continuidade desta sessão e a votação se for possível se não houver interrupção e não houver nenhuma outra determinação da mesa do senhor Maranhão pode dar mas esta sessão eu vou nada impede que se continue essa sessão com o debate vou continuar o debate e tenho toda a paciência do mundo para continuar o debate senhor presidente eu fiz uma questão de hoje português 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 eu tenho o direito de recorrer de novo senhor presidente de novo eu estou recorrendo para que você chame os inscritos isso não tem que encerrar nada nesse recito o senhor presidente o senhor presidente deveria fazer o sorteio nesse recito vou fazer vou fazer vou fazer aqui o senhor presidente agora não preciso estar em sessão é isso que eu estou dizendo deputado senhor presidente senhor presidente estou escritos estão escritos o deputado Betinho Gomes o velho de brito a gente do boron o deputado Luísa Nundina deputado Zé Geraldo e deputado Marconi senhor presidente quero me inscrever então o senhor está reabrindo a conversa quero me inscrever me inclua aí também senhor presidente senhor presidente eu fiz uma questão de ordem senhor presidente eu fiz uma questão de ordem eu espero que o senhor me atenda eu peço inclusão na lista senhor presidente deputado eu já tinha me inscrito só que o senhor não fique tão vermelho assim eu vou dar a questão de ordem deputado só para o encaminhamento senhor presidente senhor presidente tem vários colegas aqui que estão em dúvida do procedimento que nós teremos aqui na comissão vossa excelência irá encerrar a comissão para que a gente possa amanhã iniciar os trabalhos novamente é isso senhor presidente senhor presidente porque tem vários colegas aqui que estão nessa dúvida senhor presidente o entendimento que eu tive como líder do PMDB que vossa excelência vai encerrar a sessão e nós iremos iniciar amanhã novamente deputado vai encerrar a sessão nenhuma a sessão a sessão a sessão a sessão para deliberar para deliberar alguma coisa eu vou encerrar isso senhor presidente calma deputado mas já pode artigo 70 ele não pode ele não pode ele não pode ele não pode o regimento é claro artigo 70 não encerre por favor vamos ouvir o presidente por favor por favor não vamos bater vamos ouvir os presidentes nós estamos inscritos aqui para falar vamos ouvir o presidente que eu fiz um encaminhamento por favor depois passa a palavra deputado eu não vou frustrar os deputados estão inscritos da palavra nada me impede que eu faça a decisão é que eu não vou votar não vou votar e não vou tomar a decisão a decisão que tomei já foi tomada não é nula por mais que o deputado o deputado o deputado o deputado inscritos senhor presidente senhor presidente uma questão de ordem aqui por mais que os deputados o deputado o deputado Manuel Júnior queira dizer que está nula tudo está nula por favor me dá uma questão de ordem eu quero eu vou dar a questão de ordem primeiro é o deputado o deputado o deputado vai falar me dou eu estou falando então deputado eu vou continuar a sessão não frustrando os deputados dar a palavra aos deputados encerra o do dia só encerra o do dia já convoquei já convoquei a sessão para amanhã às nove e meia já convoquei o advogado de defesa para estar aqui já convoquei o conselho para amanhã nove e meia sessão para continuidade dessa sessão aqui nesse intervalo de hoje até amanhã de manhã eu vou sortear aqui aqui quando encerrar a sessão os deputados que quiserem me dar o prazer de participar do sorteio vou sortear os três nomes do novo relator senhor presidente nada impede que eu recorra e se eu tiver grande caso do plenário voltaria o meu relator que está aqui dentro do meu instante ou junto com o novo relator vamos fazer ou incorporar o mesmo relatório então essa é o que eu vou fazer amanhã está esclarecido senhor presidente eu só faço o último apelo a vossa excelência que antes de encerrar essa sessão vossa excelência pode apresentar a pauta da sessão do dia seguinte que será na quinta-feira muito obrigado eu estou muito feliz com a sua decisão sua decisão de extrema sabedoria parabéns continuidade dessa sessão continuidade dessa sessão encaminhamento agora senhor presidente eu vou sair do mesmo a questão de ordem o presidente senhor presidente por três minutos nós estamos senhor presidente a lista dos inscritos e eu vou seguir a lista aqui senhor presidente o encaminhamento senhor presidente senhor presidente a questão de ordem deputado senhor presidente por favor senhor presidente o senhor está falando que a sessão de amanhã será continuidade desta na verdade a sessão de amanhã será a escolha do relator o senhor tem que fundamentar isso para que a escolha seja definida na de um dia de amanhã deputado amanhã amanhã a escolha do relator é de livre arbítrio do presidente o presidente anunciará amanhã o novo relator exatamente o que eu queria então tem que botar na pauta isso eu vou começar com os deputados que foram sorteados vou escolher um relator hoje vou dar ciência a ele do relatório que está aqui e amanhã anunciarei eu vou mandar buscar uma rede que eu não aguento mais esperar vou me deitar numa rede aqui para fazer essa questão de ordem depois do deputado eu tenho uma vista aqui deputado o senhor tem que encerrar eu tenho admiração por excelência a sua decisão vai ser nesse sentido por excelência tem que encerrar porque o artigo 70 é claro a sessão só poderá ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem não se computando o tempo de suspensão no prazo regimental então vossa excelência disse que não vai deliberar mas está suspendendo para dar continuidade amanhã essa é a minha questão de ordem meu senhor eu anunciei para amanhã a pauta da reunião de amanhã estou convocando a sessão para o dia de amanhã então vossa excelência está encerrando a sessão não, não encerrei ainda deputado já convoquei presidente o senhor presidente então encerra a sessão siga as inscrições siga a sessão e faço sorteio sr presidente vamos ganhar tempo siga a lista a lista dos inscritos é impossível a lista dos inscritos a lista dos inscritos a lista dos inscritos e faça um sorteio não vamos compactuar com isso sr presidente sr presidente não é possível sr presidente o senhor tem conduzido o senhor tem conduzido até agora sr presidente com inserção sr presidente eu peço minha inscrição eu peço minha inscrição não tinha o presidente o presidente o presidente o presidente o presidente que você cobria o senhor o senhor o senhor este é o conselho de ética presidente por favor presidente troca de acusações eu peço minha inscrição não vamos compactuar com isso já obstruíram já enrolaram estão querendo enganar o Brasil o presidente Eduardo Cunha está fazendo um absurdo com essa inscrição não pode inserção deputado por favor senhores não há clima para continuarmos com essa sessão eu vou encerrar a sessão calma senhor eu vou fazer o sorteio fora da sessão bom 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 então senhores convido os senhores deputados para permanecerem no seu lugar que eu vou proceder o sorteio mas antes porém convoco a sessão para amanhã às nove e trinta da manhã que hoje já convoquei e já inclusive o próprio advogado portanto amanhã às nove e trinta nós vamos fazer vamos fazer a sessão porque eu não posso não posso aceitar eu não posso aceitar tenho que me dobrar eu tenho que me dobrar porque a mesa é o órgão superior determinou e eu tenho que cumprir mas não tenho não posso aceitar de bom grado essa decisão acho que isso é golpe e eu tenho que me submeter a esse tipo de coisa não podemos continuar numa casa que a cada instante a insegurança está instalada a cada instante chega uma ordem diferente para que se cumpra nós não somos meninos de escola nós somos deputados e representamos a sociedade representando o nosso estado portanto está encerrada a sessão o nosso estado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto